Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, mais demônias que a gente, não é? Tá ligado no demônio? Eu quero saber isso, demônio! Égua! Eu morei em Manaus, lá era pai d'égua, pai d'égua é mais do Maranhão e do Pará! É mesmo? Pai d'égua! Primeira vez eu achei estranho, pai d'égua! Antes de a gente começar, eu estava em Manaus, acabei de mudar em Manaus, estava no colegial, aí no intervalo um monte de, um cara começou pra mim, bora, bora, bora! Aí, o que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Pra nós é meter, né? Ele queria comer o seu bumbunzinho. Exatamente! Aí eu falei, não, obrigado, né? Acabei de chegar, me conheço, vou passar o convite! Aí chegou outro, bora, bora, a gente vai lá atrás da quadra, lá, na quadra, lá. Aí eu falei, putz, os caras, tem um lugar na quadra que os caras comem os novatos, né? Acabei de chegar, os caras vão querer. Aí chegou outro, bora, bora! Eu falei, joga bola, vamos, vamos! Pra eles é jogar bolas daqui, ó, bora jogar bola! E aqui em São Paulo, né? Você fala assim, pague um drink, desgraça! Vamos conversar antes! Que tipo de puta você está pensando que eu sou? Você acha que eu faço assim? O que que é isso? Mas antes de falar com o Bruno, queria que você falasse com o pessoal que está aí na live. Como eles participam desse chat maravilhoso? É isso aí, galera, já está fixado lá no chat da live as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário e com aquele famoso jabazão, né? Jabazão, quer fazer um jabazão, manda lá! Exatamente! Lembrando também sobre as camisetas... Cadê a sua camiseta? Cara, acabaram, estão lavando! Mas a gente está aqui, ó, o boletom aqui. Olha só, ó aqui, ó! Ai, um desse ficaria lindo em Houston! Então, não é? Uma semana de vem, hein? Lembrando que na próxima semana vai ter uma promoção legal aí. É, não é aquela que pague três e leve duas. É o contrário. Pague duas e leve três. Pague duas e leve três, exatamente. Semana que vem a gente... Ontem ele mandou uma promoção incrível! Pague três e leve duas! Eu falei, nossa, é incrível mesmo essa promoção! Total, total. É isso aí. Ô Bruno, eu sou um cara interesseiro. Eu vi que você trouxe um monte de coisa aqui. Ah, e tem muitos presentes hoje. Mas eu quero o inútil primeiro. Qual que é o inútil? O inútil está aqui dentro pra você. Deixa eu ver se dá pra ver aqui na câmera de cima. Temos uma câmera em cima. Qual que é o inútil? É isso aqui? Isso. O que é isso, cara? Isso é um anel peniano que eu usei ontem pra você. Lavou? É inútil porque eu não usei mais há muito tempo que eu não fodo mais. Não, mas isso não é um anel peniano. É, meu amor. Aqui, ó. Você bota... Cara... Você estica, você bota seu saquinho... Não, mas... Só uma coisa. É meio humilhante o tamanho disso aqui, o... Ah, bem, Rolene. Você acha que um homem desse tamanho... Não, amor, não é. Porque... Esse diâmetro aqui... É, como cara. Tem que dar uma dobradinha. Tem que dar uma... Tem que fazer... Fazer um... Tem que dar dobradinha. Vai virar um infinito. Isso é o quê pra você? Dá pra fazer dois... Dois penianos aqui, ó. Olha aqui. Um aqui e um aqui. Agora tá mais real, né, Paquito? Agora dá pra usar, ó. Ó, ó, Paquito. Em vez de ser o quadradinho de oito, é o penianos aqui. É. Mas por que veio dentro desse... Porque é lógico que eu não ia perder a oportunidade de fazer merchandising dos meus produtos, né, amor? O que que é isso daqui, amor? É o seguinte. Agora eu sou sócio de uma empresa linda que chama Grelhadoro. Olha aqui. É uma loja que nós temos, nós trabalhamos com churrasco e para o churrasco da sua mesa. Tá. Tudo que você imaginar de churrasco, e quando eu falo churrasco, eu não tô falando só de carne. Nós temos carne de qualidade, mas nós temos os melhores produtos do Brasil e internacionais. E nós temos também a... uma marcenaria própria, da qual nós fazemos esses produtos lindos aqui. Olha isso daqui, cara. E esse daí é um... Com resina. É lindo. E outra coisa, eu vou tirar aqui para mostrar para o pessoal. Mas isso... Traz aqui a tampa. Mas isso, se passar a faca, não detona? Esse aqui é o de serviço, meu amor. Você serve aqui. Ah, é para servir. Mas antes... Dá para ver, Lene? Lógico, dá para ver aí, ó. Ó, Lene. Caramba. E aí, mas se você quiser cortar... Ah... Você tem a áreazinha atrás também. Até para escorrer aqui. Com certeza. E eu trouxe também... Isso vai ficar para mim, né? É lógico. Meu Deus. E isso daqui, para que que é? Eu sou meio ignorante. Eu ia falar que é uma saladeira, não é, né? Mas pode ser usado. Mas isso daqui, ele é bem grosso, ele é bem pesado, ele é térmico. Nossa. O que que vai acontecer? Você fez o seu churrasco, você coloca aqui e em vez de ficar pousando mosca esfriar, você coloca a tampa. Nossa, cara. A família agradece aí. Meu pai vai ficar louco com isso. Meu pai é o churrasqueiro aqui da casa. Eu trouxe para você colocar aqui, depois eu venho, não deu tempo, mas isso aqui também faz parte dos nossos produtos. Olha, formato de uma guitarra. Para você colocar aqui no seu estúdio. Cara, olha que legal isso, velho. E aí, a gente está com um ebinho. Uma resina colorida. Aqui para você colocar aí para o seu estúdio. Sim, coisa linda. Mas tudo isso... Um presente lógico, meu amor. Não, mas tudo isso é lá da loja de vocês. É tudo isso lá da loja. Ela fica em São Bernardo do Campo. Eu morei até os 17 lá. É? São Bernardo é maravilhoso. É a nossa primeira loja. Nós vamos, até o final do ano, nós vamos ter algumas outras lojas. O plano é ter pelo menos mais umas 20 lojas. O nome da loja? Grelhadoro. Você vai encontrar aí, demônio. Grelha... D... Grelha de... Ponto ouro. Grelhadoro. Ouro ou ouro? Ouro. R-O-U. Cara, que fantástico. E aí, para o pessoal que está assistindo para você, Bani Miséra, vão lá em São Bernardo, que está em São Paulo, no ABC. Vão lá que tem um cupom. Você vai entrar na loja. Até domingo, vai dar um berro escandaloso. Vai chegar, se sacudir... Vai chegar e vai gritar, bubu 10. E você vai ter 10% de descompra em todas as suas campres. Olha só, que maravilha. Isso tudo para você. E lá também tem os nossos produtinhos, os nossos subs. Depois a gente fala dele. Senão, vai ficar só no merchandising. Vamos lá. Eu tenho merchandising para o dia todo. Então, depois eu quero saber... Porque é o seguinte. Eu já vou pedir desculpa aqui. Eu sou um ignorante de churrasco. Mas eu sou um consumidor de churrasco. Adoro churrasco. Fazemos churrasco quase todo o final de semana aqui. E o meu pai e o meu cunhado são os que pilotam lá a grelha. Eu não sei nem se eu posso falar grelha. Pode, meu amor. Eu não sei os termos certos, né? De repente... Não, isso não existe. Esse negócio de termos certo, não. Por que o brasileiro gosta tanto de churrasco? É uma coisa só nossa. Isso começou recente. Como que é? Você entende esse lance do brasileiro gostar tanto? Que tem a coisa da reunião, né? É sempre uma reunião de família, de amigos. E o churrasco meio que é o que reúne todo mundo, né? Em volta da mesa e tal. Mas isso é uma coisa que a gente estava acontecendo antes. Era diferente. Isso é uma coisa mais recente. Esse churrasco mais... Com carnes melhores. O pessoal com entendimento de corte e tudo mais, né? Vilela, é o seguinte. Esse amor que a gente tem pela carne, além dele não ser brasileiro, ele é humano. Sabe por quê? Se nós formos ver o desenvolvimento cerebral de toda a base do córtex, de toda a base da nossa mente e da nossa evolução como um todo, nós só evoluímos após o controle do fogo e o consumo de produtos e carnes assadas. Ah, porque antes a gente comia carne crua, né? Nós éramos a caça. Nós andávamos curvados. Nós comíamos gramíneas, insetos. E aí, quando o ser humano aprendeu a trabalhar com fogo e entendeu o fogo de uma forma empírica, ele começou a comer alimentos cozidos, alimentos assados. Esses alimentos, eles têm vitaminas, minerais mais complexos. Isso fez com que o nosso cérebro se desenvolvesse. O churrasco, isso é uma coisa que todo início de curso da gente, que a gente faz lá com a Kings, depois eu vou falar da Kings, a gente sempre fala sobre o churrasco, ele não é só uma estrutura de diversão. Ele não é só uma... Uma desculpa para reunião de pessoas. Uma desculpa. Ele é a lembrança do arquétipo da nossa evolução e da nossa humanidade. Isso que você falou eu acho muito interessante. A gente está aqui do jeito que a gente está por causa da carne também. Por conta da carne. Que doideira. Nós só estamos aqui por conta do churrasco. E quando nós nos reunimos em volta do fogo, o nosso subconsciente mais primitivo nos traz de volta a lembrança que foi no meio do fogo onde nós nos aquecemos, onde nós batemos as pedras, o barro, os metais, o concreto, o ouro e desenvolvemos a sociedade, a linguística. Se passou conhecimento, se passou as histórias dos outros. E nós só fizemos isso por conta do fogo e da carne. É mesmo. Exatamente. Porque ao mesmo tempo tem um movimento contrário de se parar de comer carne, né? E eu compreendo. Eu sou uma pessoa que eu tive que literalmente desconstruir muito dos meus preconceitos quando eu vi que os preconceitos que eu sofria eu não tinha o direito de ter preconceito com as outras pessoas. Eu queria respeito. Eu entendo as questões da base vegana, vegetariana. A vegetariana é uma outra história. Mas da base vegana eu consigo compreender as estruturas sociais, morais, religiosas em cima disso. Ambientais. Ambientais. É toda uma estrutura que vem e é toda uma complexidade da qual eu não vou falar sobre a vida deles porque eu não vivo a vida deles. Mas eu compreendo. Mas é uma coisa que ninguém pode chegar e dizer que não foi pela carne. Se é da pessoa, o desejo dela querer parar de comer carne... Sim, ela tem todo o direito. Ela tem todo o direito. A vida é dela. Agora, o mercado é um mercado que só cresce. É uma das comoditas mais preciosas do Brasil é a nossa carne. Ah, é? A gente exporta pra caramba. Pra caramba. Porque a gente tem muito lugar que serve de pasto. É também. É o clima. É o clima. A gente tem que lembrar, meu bem. Nós temos... Olha, o Brasil é um país continental. É um Brasil que chove. É um Brasil que tem seca. É um Brasil que tem rios. É um Brasil que tem mata. É um Brasil que tem grama. O Brasil é um país riquíssimo. Riquíssimo numa estrutura natural. O pasto, ele... O gado se desenvolve muito bem. Os zebuínos que vieram pro Brasil, que a gente tem a base do Nelore, que é o mais conhecido, ele se desenvolveu muito bem no Brasil. Por quê? Porque ele é um gado mais duro. Ele é um gado resistente. Ele aguenta o sol, ele aguenta seca, ele aguenta o alagado, os carrapatos, mosca, bicho. Ele aguenta tudo. Ele é brasileiro, meu amor. Ele não desiste nunca. E aí, a carne bovina no Brasil, ela teve um desenvolvimento muito grande. Se nós formos ver, alguns anos atrás, anos 90, anos 80, 90, até quase o início dos anos 2000, a carne não era nada. A carne não era nada. Não era valorizada. Você se lembra das churrascarias de espeto? Era carne passando e comia e jogava fora. Era um desperdício. Era uma loucura. E aí, existiu o processo da melhoria genética, que aconteceu naturalmente. É por cruza. Quando a gente fala de melhoria genética, viu, pessoal? É cruza. Porque depois da divisão da pangeia, nós temos o gado original, o gado ancestral, e ele foi, se desenvolveu ali, nos continentes que se separaram. Não tem nada que é original, que veio tudo de fora, o nosso gado? Sim, o gado veio, sim. O nosso gado, principalmente a base zebuína, ela veio ali da Ásia, da África, ela veio ali da base, do sul, do continente asiático. Tá certo? E aí, nós vamos ter os taurinos, acima na parte fria, e os zebuínos na parte baixa. Os taurinos muito lindos, muito belos, não tem tantos predadores, eles são animais mais baixos, só que muito largos, muito grandes, muito bonitos e robustos, e eles precisam, para sobreviver e enfrentar frio. Então, são animais que têm uma estrutura de posa muito grande. Eles criam gordura, eles são animais largos e baixos. Eles não precisam correr, já os zebuínos, que são os fudidos, ficaram lá na base da África, ali da Índia, ali é dedo no cu e gritaria. É leão, é onça, é linda. Pega pra capar. É, olhou com o meu, meu amigo. E é melhor você correr. São animais mais altos, mais rígidos, mais ágeis, eles não precisam de gordura. Então, aí você vai ter esses animais, qual é o animal que deu certo no Brasil, né? É. A gente precisa dizer. Só que a exigência da qualidade, como tudo no Brasil, existe um crescimento na exigência de qualidade. Pela internet, pela cozinha, pelo desenvolvimento de tudo. E aí, a gente começou, começaram a ser feitas as cruzas dos taurinos, desses animais. A gente tem o principal, hoje mais conhecido, é o angus. O angus, o aguil. O que que é? Angus é uma raça de boi, tá certo? É uma raça de gado, que ele vem principalmente da região da Inglaterra, ele vem da região do norte da Europa, aonde ele foi desenvolver, ele desenvolveu muito bem nos Estados Unidos. E ele é um animal que tem geneticamente uma estrutura maior, ele é um animal largo, ele desenvolve uma carne mais macia, já que, geneticamente, ele tem um desenvolvimento de gordura extra e intramuscular bem mais avantajado do que os ebuínos. E aí, você vai ter animais que do qual você liga a capa de gordura a maciez. Só que esse animal, ele é um animal de frio, ele não se adaptou ao Brasil. Então, a gente precisou endurecer esse animal. E você endurece o animal geneticamente, fazendo as cruzas dos ebuínos com os taurinos. E aí, você vai cruzando, só que a genética não é aquilo, pai e mamãe deram dois filhos, foram dois ebuínos. Não! É uma cruza que você vai precisar ir fazendo durante anos. Essas separações desses animais, das quais você vai ter alguns pontos que você vai focar neles. Ah, eu quero animais com estruturas menores, eu quero animais com capa de gordura maior, eu quero animais que desenvolvam um dianteiro maior ou um traseiro maior, eu quero que ele desenvolva essa parte. E aí, você vai pegando os animais que têm essas bases genéticas e vai cruzando eles. Não! Pra você quase que inocular aquele genes. E hoje, nós temos animais que a gente saiu de carnes que eram, realmente, não tinham qualidade a carne brasileira há muitos anos. Os anos 80, anos 90? Não tinham, eram carnes bem rígidas. A gente nem exportava, então. A gente tinha uma exportação muito baixa. Hoje, o Brasil é um não dos maiores exportadores de carne do mundo. A carne bovina, a carne do Brasil é uma joia, uma preciosidade brasileira. e a qualidade é tão grande que hoje a gente vê o valor, o custo da carne e o valor da carne no Brasil aumentando vertiginosamente porque o mundo está comprando a carne. Aí sobra menos. E não é só sobra menos. Como o brasileiro não estava acostumado a pagar, a indústria não estava acostumada a pagar, os gringos vieram, os chineses vieram falando assim, estou pagando antecipado, estou pagando em dólar. Os produtores acionam. Um beijo, Brasil. E aí vai contêiner e contêiner de carne. Eu vou julgar o cara? Eu vou julgar o cara que está há três gerações produzindo carne, tomando no cu, sem receber, sem desenvolvimento e agora que o cara tem oportunidade ele vai... É uma situação que eu vou dizer o que para o cara? Ah, não vende, deixa aqui baratinho para o brasileiro. E como que é esse lance da... Porque a carne ela não tem um tempo tão grande para... Ela estraga. Tem que ser muito rápido, né? Não, hoje nem tanto. A tecnologia hoje, de alimentícia é algo absurdo. Você consegue mandar carne daqui para a China e ser consumida lá em quanto tempo? Meu bem, hoje se você quiser comprar na sua casa um ultracongelador, porque quando a gente fala de congelamento a gente está falando de um processo também de deteriorização. Como assim? Porque é o seguinte, quando eu congelo em alta temperatura, congelar em alta temperatura é o congelador de sua casa. Ele vai até menos dois quando ele bate menos dois. Ele fica ali zero, menos um, menos dois. Aí você pega o seu alimentozinho e coloca no seu congelador. Como é uma temperatura alta, ele vai fazer... O gelo vai demorar mais para se criar. Ele vai demorar mais para se transformar literalmente num bloco. E o que vai acontecer? Tudo, tudo, tudo está em movimento. Todas as células, moléculas, elas estão em movimento. E aquele líquido que não é sangue, é mioglobina. Aquele plasma é mioglobina, não é sangue. O sangue é drenado no abate do animal. Se chamar aquilo é de sangue, perto de mim, a pessoa toma uma bifa no meio da cara. Essa porra não é sangue. Desgraça. O pessoal fala sangue, né? É sangue grande. É sanguinho, sanguinho, é teu cu. E aí, a pessoa está lá, aquele líquido dentro, ele está em movimento, ele está ali e ele começa a criar cristais. E esses cristais, eles vão aumentando. Isso vai retalhando a fibra da carne no meio. Já tirou uma carne de dentro do congelador, ela estava cinza. É. Quando você fez assim, simplesmente todo o líquido saiu, é porque você matou o boi pela segunda, terceira vez. Caramba. O boi morreu em vão. Porque você simplesmente destruiu aquele alimento. É esse que é o problema. Só que hoje, se você tem acesso, até na sua casa, é um ultracongelador. Que ao invés de congelar menos dois, ele vai gelar menos sessenta e quatro. Nossa. Então os cristais, eles começam a se desenvolver, são cristais muito pequenos e eles já solidificam. E aí você tem um produto que é literalmente um produto fresco. Entendeu? E é logicamente... Tem. E logicamente, ele tem todo um processo de descongelamento ali que você tem que ter. Porque se você também começar a descongelar ele rápido, pegar e botar na janela, aqueles cristais, eles também vão diminuir aos poucos e vão começar a girar e retalhar. É todo um processo. O processo, a carne, qualquer alimento, ele tem que ser tratado com respeito. Então, uma dica pra você de casa. Bruno, quero ter uma carne, eu vou comprar uma carne, eu não vou utilizar ela agora. Comprei uma carne, ela já descongelou, usei no churrasco, não usei toda. Ah, mas eu fiquei sabendo que não pode congelar. Realmente não pode. O que que você faria? Eu indico pra você, pré-prepare ela, pré-cozinha ela, pré-ace, pré-grelhe, antes de você... Eu peguei o churrasco, a gente não fez toda a carne, sobrou lá a metade. Exato. Aí o pré-cozinho é essa parte? Pré-cozinha. Usa pra outra coisa, faz um arroz de carreteiro. entendi, entendi. Depois, pré-assa. Sabe por quê? Porque essa carne, quando você for usar, você provavelmente vai descartar ela depois, porque pra você ter contaminado ela, é muito fácil. Pra ela ficar ruim, depois é muito fácil. Em vez de você apodrecer essa carne, você cagar essa carne, faz alguma coisa antes. Ali a fogo tá apagando, bota ela pra finalizar a grelha lá, resfria, depois congela, depois tira, faz um arroz de carreteiro, faz uma farofa, faz um feijão, faz alguma coisa. Mas não recongela a carne, porque é surrar a carne demais. A carne tá dura. Lógico, tu fudeu com a cara dela. A pessoa quer demais também, não quer milagre, Mouris, não dá. Mas vamos voltar aí no tempo. De onde veio essa paixão pela carne? O que você queria ser quando crescer? Eu queria ser cozinheiro. É mesmo? Sim. Desde criança? Eu nasci, eu nasci pra isso. Você é do Maranhão? Eu sou do Maranhão, sou natural de São Luís, do Maranhão. E beijo pro meu Maranhão. E como que é o lance de churrasco lá? É como aqui ou não? É, o Maranhão, nós temos uma cultura, muito dos frutos do mar, principalmente São Luís. Tô falando do Maranhão, tô falando de São Luís. São Luís é uma ilha, né? Então, nós temos muito caranguejo, muito camarão, muito peixe, muito sururu. Faz parte da nossa cultura o consumo e a grelha de frutos do mar. Mas a carne do Brasil, ele sempre foi um artigo de luxo. E ainda mais, quando você mora nos anos 90, da qual estava se desenvolvendo a base de frete, a carne era muito cara no Maranhão, continua sendo ainda, muito cara. Então, eu sempre fui apaixonado por churrasco, papai sempre foi apaixonado por churrasco. E eu sempre fiz churrasco com papai desde criança. Desde criança. A gente vinha pra São Paulo pra comer churrasco. A gente viajava pra fora do Brasil pra comer churrasco. Tudo, eu adoro. Eu sempre gostei de cozinhar. A minha família, ela tem, eu sou salomão, a nossa família é árabe. Nossa família veio da Síria. Eu aprendi a cozinhar, cozinha maranhense, cozinha árabe e parte, algumas coisas da cozinha africana desde criança. O Maranhão tem uma influência muito grande, africana e caribenha. muito forte. Africana, caribenha e francesa. É a cozinha cajum lá? A Cajun Creole. Depois a gente fala sobre isso, porque é uma outra história. É outra coisa. É uma outra vertente. A cozinha maranhense, o que que é? É que é o seguinte, São Luís foi a capital do Maranhão e ela teve influência francesa. Ela foi a primeira capital francesa na invasão da França que não aceitou a divisão ali do Espanha e Portugal. Então a França, a Holanda, vieram e tentaram invadir algumas cidades. São Luís ficou com a França durante mais ou menos um ano. E aí sobraram resquícios dessa invasão na nossa alimentação. Hoje, uma das principais, vou dizer pra você aqui, o escabeche, que é um cozimento em ácido. Hoje o peixe escabeche é um dos pratos tradicionais do Maranhão. Nós temos da base também a africana, nós temos ali o uso da vinagreira. Conhece vinagreira? Não. Vinagreira é uma planta que aqui no Sudeste ela é conhecida como hibisco. Tá certo? E aí você tira, sabe uma bolinha vermelhinha do qual o pessoal seca e faz chá? Pois é, em vez de utilizar o fruto, que aqui dali é a flor, nós utilizamos as folhas. E com aquilo dali nós fazemos o cuchá. O cuchá é um cozido das folhas da vinagreira, do qual ele é batido e é engrossado com uma farofa de gergelim, camarão seco e farinha, do qual aqui dali é torrado, triturado e aqui dali é cozido junto. Então nós temos uma mistura muito grande da cozinha portuguesa também. O uso dos doces, da gema, da muita gordura, de muita manteiga é muito forte na nossa cultura. A cultura indígena é muito forte com o uso da macaxeira, da mandioca, das sementes do Maranhão. É algo absurdo. E vocês faziam isso em casa? Em casa, sim. E a Neta, que pra mim é uma das pessoas, é a pessoa mais importante na minha história dentro da gastronomia, Neta trabalhou com a minha avó por mais de 40, 40 ou 50 anos, eu não me lembro agora. Neta tá viva, tá muito bem. Beijo, Netinha. A vovó já foi, a vovó já desencarnou. A Neta, aquela mulher, o que ela faz dentro de uma cozinha é algo absurdo. O que aquela mulher me ensinou a cozinhar, a minha mão é dela. A minha base de tempero é dela. E eu sou louco, revoltado, porque eu não consigo chegar a um décimo do que ela é. Neta não teve muito estudo, Neta foi uma mulher muito guerreira, é uma mulher muito guerreira, continua sendo. Hoje tá lá pra baixo de Cururupu, aquela mulher é difícil, porque ela fica no meio das ilhas de Cururupu, lá trancada. Ilha de Cururupu? É, fica no extremo norte do Maranhão, já próximo ao Parcel de Manuel Luiz, já próximo já ao Pará. e Neta, ela tem um poder com aquelas mãos que ela me passou muito da mão dela dentro de cozinha. Dos temperos africanos, dos temperos nordestinos, da base de sabor, foi ela. Foi ela. E aí eu sempre cozinhei. Desde criança eu cozinho com os meus avós, desde criança eu cozinho com meu pai, com minha mãe. Mamãe também não gosta muito de cozinhar. a mamãe cozinha muito bem, mas ela não gosta de cozinhar. Mamãe é médica, mamãe é apaixonada pela medicina. Ela não gosta. Papai é engenheiro, mas papai adora cozinhar. E eu cozinhei desde sempre. E eu cozinhava para os meus amigos da rua, eu fazia bolo, eu fazia um monte de coisa, a gente cozinha, fazia churrasco juntos. Até hoje, eu tenho contato com todos eles, eles estão assistindo a gente aqui. Um beijo para o povo do libanês. que legal, desde cedo você já sabeu o que você queria fazer. Eu sempre soube o que eu queria fazer. Isso sempre foi muito claro para mim, que eu ia ser cozinheiro. Só que quando eu terminei o colégio, eu terminei muito cedo. E aí, não tinha ainda gastronomia em São Luís, estava abrindo o curso. E eu era muito novo, ainda não tinha feito 18 anos. Eu não tinha como sair e ir para uma outra cidade fazer. Então, meus pais falaram, faz antes uma outra faculdade que você se veja fazendo um bacharel e você siga depois o Caminhão da Gastronomia. Eu fiz publicidade e propaganda. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. É mesmo? Por quê? Porque a publicidade e propaganda me ensinou a me comunicar. Sim. Me ensinou a ter uma visão de mercado totalmente diferente. E eu indico para você, papai e mamãe, que estão assistindo, você pessoa, menor de idade, que está assistindo esse louco falando um monte de bacharia aqui para vocês, eu não te indicaria escolher como primeira opção a gastronomia. Ah, é? Sabe por quê? Ele é um curso muito rápido. A gastronomia, ela é um curso que envolve muita vaidade. Muita vaidade. E ela é um curso colocado como um curso elitista. Então, você vai ter acesso a muita coisa. Isso eu vejo hoje nos jovens, isso meio que cria nos jovens uma ideia um pouco errada do que é a cozinha. meu amigo, cozinha é se fuder. É. É se fuder. E para a pessoa ter consciência disso, eu acho que ela precisa de um pouquinho mais de maturidade antes. Entendi. Então, eu indico a pessoa fazer algum curso que leve ela para quando ela for ser gastrônoma, não é chefe de cozinha, ela já tem uma base. Quando ela for ser cozinheira e gastrônoma, ela tenha uma base de consciência antes. Seja o administração, seja a publicidade, seja o jornalismo, seja qualquer outra faculdade que ela se interesse. Mas eu indico a pessoa a criar uma maturidade antes de ir para a gastronomia. Faz sentido. Sério, eu estou falando sério. Eu vi isso na minha própria pele. É? Eu vi isso no meu curso de gastronomia. Quando eu entrei, todo mundo tinha 18 anos, eu já tinha 24 anos. Nossa, molecada. E eu já tinha passado, já trabalhava, já era do mercado. Já tinha feito um monte de coisa antes. Eu comecei a faculdade com 17. E aí, eu ia fazer 17, para falar a verdade. E aí, eu vi que ali muita gente não seguiu o caminho. Fez o caminho inverso. Fez gastronomia e depois 95% foi fazer outra coisa da vida. Você acha que eles não continuaram? Como eu estou te falando. Quando tinha casca? Quando não, não tinha casca. E quando a pessoa sai do curso de gastronomia, que como eu te falei, é um curso que ele não ensina a realidade. Os melhores cursos do mundo, gente. Não estou falando do Brasil, não. Estou falando do mundo. Estou falando de Le Cordon Bleu. Estou falando de CIA. Estou falando de SENAC. Estou falando de 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 qualquer um. Ele vai te ensinar a ter uma base teórica da cozinha. Cozinha é 10, 12, 14 horas em pé num calor se queimando, se fudendo, gritaria, desespero. Você fica louco com o barulho da coifa. É briga, é volta. Briga? Nossa senhora. Eu falei pra não fazer mais isso. E volta prato, e erra prato, e erra produção, e falta coisa. E fornecedor não entrega. É uma vida que se a pessoa ela não tiver... Nossa, é um estresse assim? É. Tanto que a gente tem hoje, se você for ver, o número de pessoas que saem do mercado de gastronomia com seríssimos problemas psicológicos e com vício em droga e álcool, é muito alto. É muito alto. Sabe qual é a principal dificuldade? É a doação. É que quando você tá lá no restaurante se divertindo, comemorando, quando você tá em casa e pede um iFood, você não lembra que pra essa comida chegar na sua mesa, tem gente que lá que você tá 8 horas da noite, tem gente que tá lá desde 8 horas da manhã. A pessoa tá dobrando naquele dia, no final de semana. Ela tá dobrando e ela não teve tempo de descansar. muitos restaurantes não dão o mínimo, o mínimo de estrutura pra pessoa sentar pra ter uma refeição decente. Refeição de restaurante é macarrão com salsicha. Que? Os caras servindo altos pratos e... Quando tem macarrão com salsicha, agradeça. Tirando o Benedito, que depois eu vou falar do Benedito, que foi o restaurante que eu comandei. Quem fazia o almoço já era eu, meu. Agora é babado. E aí, é uma falta de dignidade que a pessoa já tem. É uma labuta, é um trabalho mortificante, doloroso. E você tem que lembrar de uma coisa. E você só sente isso quanto a trabalho. Ninguém te fala no curso. Não. Fala, mas uma coisa é falar. Ah, você vai se fuder dentro da cozinha. Nossa, você vai ver quando você entrar numa cozinha. Quando você entra numa cozinha, meu bem... Aí você entende que é 10 vezes pior. Aí você vai entender o que é o trabalho, porque as pessoas pensam que gastronomia é o bonitinho chefinho de branco colocando florzinha aqui. Colocaram uma florzinha aqui. Está parecendo um cu agora. Meu rabo, né, gente? Não, meu amor. Para você chegar no ponto de ser o cara da florzinha, o seu rabo tem que ter esfregado no asfalto quente durante muito tempo. É que também o termo chefe... Só uma coisa. Só para terminar o negócio. A doação que eu te falo é que você esquece da sua vida social. Eu vou fazer você ter uma vida social. Eu que estou dentro da cozinha. Eu que estou fazendo sua comida. Não tem sábado. Não tem domingo. Não tem sexta-feira. Não tem almoço de família. Não tem aniversário do amiguinho. Não tem o show que você quer ir. Não tem o cinema que você quer ir. Não tem nada disso. Normalmente é uma folga na semana na segunda-feira. Quer ver cozinheiro e garçom? Vai nos botecos. Botecão. Não tem restaurante não. Porque restaurante normalmente não é uma segunda. Boteco está lotado de um monte de gente que se você ver a pessoa lá bebendo para poder esquecer que no dia seguinte está lá de novo. Não. É foda, meu amigo. É foda. Quer fazer gastronomia, meu filho? Aprenda uma coisa. Daqui para frente você trabalha para os outros. Ah, mas eu vou ter o meu próprio restaurante. Pior ainda. Piorou. porque além de você ter que estar dentro da cozinha vendo tudo que está acontecendo, você tem que estar no administrativo também. Nossa. É. Não é bonito. Não é lindo. Não é fácil. Não é glamuroso. Dói. Que a casca da cozinha dói. É muita noite chorando. É muita noite chorando. Qual foi a tua experiência depois de sair? Você falou que fez o curso de publicidade. Fez. E depois... Fiz curso nos Estados Unidos. Não, mas qual foi o caminho? Você fez o curso de publicidade? Fui em publicidade. Aí fui trabalhar na área de comunicação social. Trabalhei em agências maravilhosas. Trabalhei lá em São Luís na Quadrante, na propaganderia da Flavinha. Depois eu fui trabalhar com o meu pai, com o Endomarket, da empresa do meu pai, que trabalhava dentro da área da Vale. E trabalhei lá dentro da área da Vale. Eu trabalhei com engenharia industrial. Eu trabalhava em São Luís, eu trabalhava em Paragominas, em Orilândia, no Pará. Trabalhei em Marabá, trabalhei em Santo Antônio dos Lopes, no interior do Maranhão, que não tinha saneamento básico. Você tinha que ir para o banheiro, era no mato. Nossa. E isso me criou uma casca antes de ir para a gastronomia. E aí eu odiava aquilo dali. Mas por que você estava adiando esse sonho de fazer gastronomia? Por causa de grana? Não, porque o mundo girou, amor. Ah, tá. Porque um dia você é um jovem, sonhador, lindo, com uma pele maravilhosa, abdominal em dia, piruzão durão, no outro dia você é um homem de 32 anos frustrado, alcoola. Assim é o mundo. Mas o que te fez voltar, então, para a gastronomia? Como foi? Porque eu odiava o que eu fazia. Eu odiava mortalmente o que eu fazia. Isso. O odiava mortalmente. E aí teve um dia que eu cheguei e eu falei, eu recebi um e-mail, um e-mail marketing do Senac, Água de São Pedro, que é a melhor faculdade de gastronomia, uma das melhores da América Latina. Eu falei, eu não vou passar numa porra dessa. Eu não vou passar porque faz anos que eu saí. Como é que eu vou fazer vestibular uma hora dessa da minha vida? Aí ele vinha lá e aí chegou meio assim, você que já é formado, você não precisa fazer vestibular. mande o seu currículo e vamos ver se você tem culhão para entrar. Aí eu falei assim, eu vou mandar essa porra. Eu vou mandar essa porra. O não já tenho? O não eu já tenho. E aí eu falei para mim, no dia que saiu o resultado, era no dia 5 de agosto, ou eu passo, ou eu não passo. Se eu passar, eu vou. Se eu não passar, eu vou largar isso daqui e vou procurar ser feliz. Ah, é? Tanto que nesse dia, nesse dia foi, eu acho que foi um dos dias, eu me lembro dele, eu acho que eu nunca vou sentir o que eu senti naquele dia. Quando chegou o e-mail que eu tinha passado, eu me ajoelhei, eu estava na casa do meu primo, eu me ajoelhei no chão, a sensação que eu tive foi uma sensação de liberdade. Eu digo para as pessoas que naquele dia a minha vida começou. Caramba! Naquele dia eu senti, eu não sei te dizer o que eu senti, eu só sei te dizer que naquele dia a minha vida começou ali. Só que a minha vida acabou ali também. Por quê? Porque eu te liguei lá para a faculdade e falei, gente, eu passei! Eu passei! Eu passei! Como é que eu faço para chegar aí? Eu estou em São Luís do Maranhão, eu queria saber quando começam as aulas. Então, Bruno, as aulas já começaram há uma semana atrás, você é um aluno que você só teve essa vaga porque é vaga que sobrou. Então, se você não estiver aqui até seis horas da manhã, de amanhã, seis horas da tarde de amanhã, você perde sua vaga. eu... Eu não sei nem onde há a água de São Pedro, minha irmã! Eu estou em São Luís do Maranhão até 3.500 km daí, tu tá louca? Não, me passa aí para a coordenação, me passa para a direção, me passa para o caralho de asa! Eu vou fazer, mas vocês vão me esperar. 48 horas. Você tinha 48 horas para chegar lá. 48 horas. E aí? E aí que eu cheguei em casa, eu falei, papai, mamãe, adiós. Adiós! E eles assim, você vai mesmo, é isso que você quer da sua vida? Falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então vai. Vai. Vamos ver. Eu arrumei a minha mala e entrei no avião e fui. Deixou tudo para trás? Tudo. Tudo. Eu não despedi de ninguém. Eu entrei no avião e fui. Eu me joguei num precipício. Eu me joguei do precipício. Não façam isso. Isso é loucura. Pode não dar certo. E aí, quando você espoca no chão, não é legal. E eu me joguei no precipício e eu vivi os dois melhores anos da minha vida na faculdade de água de São Pedro. É mesmo. Foi maravilhoso. Eu aprendi muito. Eu errei muito. Eu acertei muito. Eu tive mestres que até hoje, que eu sigo os meus mestres até hoje. Meus professores são grandes amigos meus. um beijo para todos os meus professores, para a Ludi, para o André, eu, para a Michele. São pessoas que me apoiaram do início ao fim. Me apoiaram muito. Porque talvez eles tenham visto em mim alguma coisa que naquela época eu não via. E quando eu saí de lá, eles falaram, você ainda vai ser muito grande. E o mundo foi me dizendo que ser grande é diferente da imagem que a gente tem de ser grande. E aí, eu comecei, fui para Pirascaba, me formei com louvor em gastronomia. Fui para Pirascaba, trabalhei num restaurante em Pirascaba, trabalhava com um grupo que fazia lá, começou a fazer barbecue, só que é uma desgraça ali. E aí, eu já trabalhava com barbecue. Eu entrei na faculdade dizendo que eu ia fazer churrasco. Eu sabia que eu ia fazer churrasco. A minha paixão era carne, era churrasco. Eu entrei na faculdade e no primeiro dia eu falei, eu vou sair para fazer churrasco e eu saí de lá fazendo churrasco. Foi isso. E aí, quando eu estava... Mas na faculdade quando você tem um direcionamento assim, eles te ajudam nisso? Porra nenhuma. Não? Porra nenhuma. A faculdade de gastronomia pode ser a melhor do mundo. O principal que você quase não usa é o que você não tem aula é proteína, que é uma das coisas... Não tem! Não tem! Cara, tem duas coisas que eu tenho um horror. Eu quero entender o que tem na cabeça do povo do MEC, na cabeça do povo do ensino. Na faculdade de gastronomia tem três semanas de cozinha brasileira. Num curso inteiro. Nossa! Cozinha brasileira. Três semanas não dá... Tem muito mais de cozinha francesa, cozinha espanhola, cozinha italiana. Me ocupa a cozinha espanhola, francesa e italiana. Meu rabo! Meu rabo! Nossa! Não tem cozinha. Aí você tem um dia de uma aula, uma única aula que se fala de carne e de desossa. Onde vai um pobre coitado lá que não sabe... Hoje, hoje eu vejo. Eu lembro da desossa que foi feita. Trágica. Aí a pessoa sai de lá sem um mínimo de conhecimento, de corte. Sai achando que vai fazer cozinha francesa a vida toda e se depara com a cozinha brasileira. É. Se depara com uma faculdade que nem os professores estão preparados para dar a aula de cozinha brasileira. Não tem. Não tem. Eu fico louco com isso. Eu fico transtornado com isso. Como numa faculdade de gastronomia de potência mundial dentro do Brasil você tem três semanas de aula de brasileira. Em três semanas se fosse... O mínimo uma semana para cada região do país seriam cinco. É. O que seria pouco. Porque da minha... Eu vou te falar do Maranhão. São Luiz, você saiu da Baixada, saiu de São Luiz, foi para a Baixada que é a parte mais abaixo da ilha da Padozola. Já mudou tudo. Sul do Maranhão nem a base cultural maranhense tem é outra história. Eu estou falando só de um estado do meu e eu estou falando de uma forma muito por cima. É. Aí você vai para o Pará. Vai para... Nossa. Como é que isso acontece? Aí você vai e aí eu fui convidado depois o Mauro Mazon que é um dos grandes amigos e mestres que eu tenho. Foi meu professor de cozinha brasileira inclusive. Essa história é ótima. Eu conheci o Mauro na minha época brasileira era no segundo período logo no início. E aí eu conheci o Mauro pela Gabi pelo Lico pelo pessoal que eles eram dos últimos períodos só que eles me adotaram. Sim. Um beijo. Margarida Lico para Gabi para Patata para Bicha é nosso apelido lá. e aí o... Eu conheci por ele que ele já era professor de panificação e aí ele falou eu vou ser teu professor de cozinha brasileira no ano que vem mas é que o professor de cozinha brasileira ele saiu e me colocaram lá para a cozinha brasileira só que o Mauro é formado em gastronomia pelo CIE pelo Culinary Institute of America ele formou em Nova York Nossa! Imagina o que esse homem sabia de cozinha brasileira? Meu Deus! Nada, Mauro te amo. Aí ele falou assim Bruno você me dá uma ajuda na cozinha? Aí eu fiz as aulas com ele porque eu sempre fui apaixonado por cozinha brasileira aí eu ficava atrás da turma ele dando a aula e ele falando as coisas e eu falei assim Cara, mas eu sou apaixonado também Aí eu falo não, não, não não, porra aquela boca Cozinha brasileira tem tanta coisa legal É, muita Barreado, né cara? Pois é E isso me deu com o Mauro uma amizade muito grande Aí o Mauro se transformou em um amigo meu da minha família e aí quando eu estava em Piracicaba ele me convidou para abrir para ser suchefe dele no restaurante que ele ia abrir em Campinas O que é suchefe? Eu era eu comandava a cozinha o chefe de cozinha ele normalmente ele não está dentro da cozinha ele é administrador da cozinha só que ele não mete a mão quem mete a mão lá é o suchefe Entendi E aí o Mauro ele me ligou e falou assim então Bruno lembra que eu te falei que ele não falou desse jeito porque ele fala gritando Italiano Bruno, quando é que você chega aqui em Campinas ele já tinha me falado bêbado uma vez que abriu um restaurante eu falei tá bom, Mauro você vai ser meu suchefe tá bom, Mauro bêbado quando é que tu chega em Campinas? eu vou abrir um restaurante que tu ainda não está aqui? que porra é essa? eu falei Mauro, o que tu está falando? eu te falei que eu ia abrir um restaurante e eu vou abrir um restaurante que tu vai ser meu suchefe? vem brincar agora eu vou abrir meu restaurante semana que vem eu falei Mauro, eu estou trabalhando como é que você vai me falar agora que você vai abrir semana que vem um restaurante? como é que você quer que eu chegue em Campinas? não interessa te manda pra cá amanhã e mais uma vez em 24 horas por que tem que ser assim? toda vez essa palhaçada com a minha cara eu não sei o que o mundo espera de mim fazer essas pataquadas comigo e aí em 24 horas eu me mudei pra Campinas encontrei um apartamento me mudei pra um apartamento horroroso ali no Cambuí todo quebrado velho mofado fiquei lá e trabalhei com o Benedito abrimos aí a gente abriu duas semanas depois? não, isso era outubro o restaurante abriu em março o que? pra que esse desespero? eu cheguei lá não tinha nem piso tava no barro e ele falou não, semana que vem a gente abre eu olhei aqui dali eu falei Mauro, eu vou te matar eu vou te matar eu vou te matar Mauro, eu vou te matar e aí foi onde eu aprendi a literalmente criar um restaurante eu fui pedreiro eu fui eletricista eu sou muito gay pra isso mas eu tive que ser eu fui eletricista eu fui pedreiro eu me literalmente você ajudou mesmo na obra? tudo tudo em tudo em pintar as coisas em carregar tudo em prender tudo que você você vai lá no Benedito eu vou te levar lá as coisas que você viu fomos nós que colocamos fomos nós que pregamos o som que tu vai escutar eu me arrastei pra aquele sótão podre eu saio de lá podre e eu e Dona Ana que é a mãe de Mauro Dona Ana aquela mulher uma das mulheres mais maravilhosas que eu conheço na minha vida fantástica uma mulher de uma inteligência absurda e ela é louca por planta por jardinagem e esse é o meu hobby e a gente fez o jardim que tem uma parte de fora que é um jardim lindo lá no Benedito hoje ele já foi totalmente modificado no início era o jardim aí ela falou assim meu filho vamos lá comigo ela fala você seu merdinha falava não fala ela só me chama de seu merdinha você seu merdinha mas isso é carinhoso viu gente vamos lá no Ceasa pra gente comprar as plantas essa mulher me fez vim com 13 árvores dentro de um carro aqui de São Paulo? não de Campinas tem também lá um tem é maravilhoso é lindo vamos conhecer o Ceasa de Campinas nossa ela me fez carregar planta que eu não via eu não tinha visão nenhuma eu não sei como a gente não se matou naquele dia em algum lugar e a gente abriu o Benedito e o Benedito é um case meu de um sucesso absurdo que tipo de era cozinha brasileira? era uma mistura mistura? era uma mistura a gente falava Mauro eu falei Mauro vamos fazer o cardápio aqui e a gente e Mauro é muito europeu e eu sou muito brasileiro e era briga aí misturava tudo e virou o Benedito que é um lugar incrível e aí o Benedito foi e passou eu passei dois anos e meio quase três anos lá e eu vi e aí eu vi que eu não nasci pra ser cozinheiro de restaurante é mesmo? por quê? porque eu me senti dentro da Vale é mesmo? mesma coisa virou um trabalho rotina eu odeio rotina e aí eu vi que eu não queria tá brigando com os cozinheiros todos os dias eu não queria tá brigando com o cliente todos os dias eu não queria tá ouvindo desaforo todos os dias eu não queria tá fazendo os mesmos pratos todos os dias acordar as mesmas horas e fazer tudo ao mesmo tempo todos os dias iguais e ali eu comecei a morrer de novo e aí eu já trabalhava com barbecue também e aí eu participei de uma competição a primeira Pitmaster Brasil que foi o primeiro nacional do Brasil de churrasco americano depois a gente vai falar disso aí eu participei e eu fiquei com uma equipe lá eu fiquei em segundo lugar e eu naquela época eu já tinha a ideia de abrir um canal porque no meu primeiro período da faculdade ou segundo período da faculdade eu fazia piru lá em casa eu fazia o piru de natal e mamãe falou meu filho esse negócio de youtube tá crescendo será 2012 2013 sei lá quando era isso tá começando agora ninguém faz um piru bom esse período que eu tinha aprendido nos Estados Unidos faz lá faz um vídeo mata tua irmã pra gravar e lança eu falei vai vou fazer o vídeo bateu 300 mil visualizações no primeiro ano naquela época era muita coisa continua sendo muita coisa continua sendo mas naquela época e aí virou um sucesso e aí eu vi uma oportunidade ali falei ah cara eu adoro estudar eu sou workaholic pra caralho eu sou workaholic e eu tenho insônia então quando eu não tô trabalhando eu tô estudando eu leio muito eu estudo muito e aí eu falei assim ah eu queria mostrar pras pessoas um pouco do churrasco americano porque naquela época não tinha nenhum canal que fosse específico de churrasco americano sobre defumação e não se tinha nada de defumação no Brasil não na internet tinha já alguns lugares que faziam ah o Tosse já fazia já Paulo Alabaca já fazia o tinham algumas outras pessoas que faziam também e aí eu abri o canal e eu falei assim cara se não der certo eu vou fazer que nem eu fiz quando eu fui aprovado no Senat se der certo deu se não der eu vou pegar minha mochilinha vou colocar nas costas e vou pros Estados Unidos eu só preciso da minha faca eu sou cozinheiro eu preciso só da minha faca pra trabalhar e aí o canal começou a crescer porque quando eu entrei no Youtube os canais de gastronomia todo mundo era bonitinho é era o churrasco de cozinhar dou uma branquinha salteando vamos saltear aí colocava um conhato olha que prato lindo ficou delicioso hum ai que maravilha e foi muito simples eu só usei esse carneiro que eu trouxe da Líbia eu falava que porra é essa esse arrombado nunca limpou o chão de cozinha filho da puta eu falei não eu vou ser quem eu sou eu sou um boca suja do caralho mesmo carneiro da Líbia e aí eu falei assim eu vou ser quem eu sou eu vou falar de churrasco a primeira frase do meu primeiro vídeo do meu canal quando ele se transformou no cansei de ser chefe e o cansei de ser chefe é isso cansei de ser chefe não era cansado de ser cozinheiro chefe é um cargo dentro de uma empresa é eu cansei de ter um cargo dentro de uma empresa de chefe então ali daqui pra frente era churrasqueiro e cozinheiro era só o Bruno e o primeiro vídeo nosso do canal a primeira frase do canal é bem emblemática até hoje o pessoal olha pra mim e fala e aí bora assar um bicho morto? daí você já entende que era bacharia como diz Ramiro Ali que criou essa frase bêbado é grito no cu e dedaria grito no cu e dedaria maravilhosa e aí eu sei que vai estranhar a frase muito boa muito boa e aí o canal foi crescendo porque existia um interesse vibrante das pessoas na defumação por conta de duas coisas primeiro o Outback que fazia costelinha barbecue e tudo o Outback cara ele tem uma importância muito grande no Brasil muito grande no Brasil nunca trabalhei no Outback não tô fazendo campanha pra eles de graça tô fazendo de graça aqui mas a estrutura do Outback é muito interessante de produção deles de organização empresarial os caras são fodas muito mas o que que eles diferenciam? ele tem uma estrutura administrativa absurda absurda os caras são fodas eu sou fã deles eles não sabem disso mas eu sou fã deles e eles trouxeram pro Brasil o primeiro interesse na carne americanizada que é a costelinha com molho barbecue que é um molho doce é quando que o Brasil colocou açúcar em carne meu amor? nunca, nunca nunca na história do Brasil mentira na época se você ler um livro um primeiro livro de gastronomia do Brasil que é o cozinheiro cozinheiro real cozinheiro o cozinheiro imperial tem a receita de frango com açúcar é? que delícia o seu almoço será servido às nove da manhã e aí você tem essa 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 identidade americanizada do doce do salgado juntos que não era muito padrão do churrasco não era nada padrão do churrasco brasileiro isso foi muito aceito no Brasil porque tinha o povo que tinha ido nos Estados Unidos conhecia via querer comer no Brasil e tinha o Outback beleza e aí começou também o Discovery Channel a passar o mestre de churrasqueiros que era um programa que tinha aqueles pitches que são aquelas churrasqueiras enormes as competições os caras fazendo aí as traduções horridas as traduções do Discovery naquela época que falavam fazer o brisket fazer a costelinha e agora eu vou pegar essa carne e aí e nós vamos colocar aqui em um pedaço de carne oh meu Deus passou do ponto e agora a carne ficou muito salgada eu coloquei dois quilos só de sal nela como poderia acontecer como poderia ficar doce salgado dessa forma Billy me ajude porque as pessoas do Discovery não te sabiam a diferença entre pounds e kilograms e aí eles colocavam tudo em português só que em pounds e aí você falou que porra é essa ah eu só fiz ele a 400 graus 400 graus de tora a carne só que era 400 Fahrenheit é era 196 198 era sei lá whatever e aí você fala what the fuck aí o pessoal se interessou porque dali quando a gente começou a trazer pro Brasil e é engraçado que se você ver os nossos primeiros vídeos eu era bem boy mesmo é eu era botava chapéuzão era camisa botava chapéuzão e tentava e aí fazia e aí a gente fazia numa queta porque você ainda achava que esse era o estilo não porque era o meu estilo e era o estilo americano era uma pose e tudo só que aí os anos foram passando o canal cresceu bateu 100 mil inscritos eu já dava curso inclusive aquela puta ali foi 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 meu aluno mas o qual é a diferença você está falando uma besteira churrasco e barbecue são coisas diferentes então vamos lá vamos explicar vamos falar sobre o churrasco churrasco é todo o processo de assar alimentos quando você vai vendo o dicionário é assar carne mas eu falo que assar alimentos porque churrasco ele é um mundo assar alimentos sobre o fogo direta ou indiretamente isso é churrasco o brasileiro ele é griller o brasileiro ele é esfomeado o brasileiro o que que ele faz ele ele é muito imediatista vou te dar um parâmetro vamos ver se cada um de vocês aí de casa você e vocês também meninos se vocês se identificam da meio dia começa a chegar gente na sua casa é criança correndo é vó gritando é mulher reclamando tá com fome e aí você acende a churrasqueira porque você já deve ter acendido antes mas você esqueceu que você tava colocando a cerveja pra gelar aí você começa a acender churrasqueira você saiu pro supermercado pra comprar carne ainda exato cheguei já tinha gente dentro de casa já tinha gente chegando criança correndo alguém já tava cagado aí você chega eu vou lá eu acendo a churrasqueira o povo tá com fome aí você começa a acender a churrasqueira tá lá abanando você acende com não sei o que normalmente a pessoa comprar álcool no pôr de gasolina toca fogo vai aquele negócio meu Deus vou quebrar o estúdio do outro começa a pegar fogo lá e aquele negócio pegando fogo e gás saindo e o negócio ainda tá preto saindo uma fumaça horrível você já coloca a grelha já corta a carne corta toda a carne coloca sal a carne fica lá aquela coisa horrorosa mosca voando pra todo lado e aí ainda não fumou nem o braseiro tá subindo lá a bareda e você coloca a carne e começa a ficar preta sem cozinhar aí criança já tá pronto e vai lhe dizer eu quero ver passada aí vai corta a carne a carne tá toda cagada tá dura e aí come, 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 come bota linguiça bota a zinha bota a carne bota a carne bota a carne aí o que você veja pau, acabou isso tudo eu tô falando rende de uma hora tudo isso aconteceu em uma hora o brasileiro ele come carne grelhada cortei a carne botei na grelha cinco minutos depois eu tô comendo e normalmente hoje não porque teve uma modificação mas eu vou fazer uma comparação aqui que o brasileiro por sua natureza é um excelente apreciador de traseiro é? o brasileiro ele gosta de bunda o americano gosta de peito e quando eu falo isso eu tô falando sim também de forma sexual se você for você conhece muito bem aqui esse vídeo não faz essa cara não não, eu tô entendendo a forma sexual mas tem a ver com carne tem, logicamente porque também é prazer e eu não tô brincando com você quando a gente faz essas interligações de sexo com gastronomia mas o brasileiro gosta da parte de trás brasileiro picanha picanha de trás traseiro você tem o boi você tem os cortes traseiros a fraldinha a maminha a picanha o colchão que você usa alcatra tudo de trás tudo bombom de alcatra você vai ter que também é considerado alguma parte dele o chorizo que é o contra filé a bisteca a chuleta costela traseiro e o americano quando o brasileiro dizia que carne da frente carne do dianteiro não prestava a carne do dianteiro é dura a cem peixinho shoulder que antigamente era set de paleta isso tudo era carne de panela que isso não prestava pra churrasco isso por conta da nossa genética que desenvolve bem a bunda já o americano ele gosta de peito você vê isso no pornozão no X-Videos só que também é no gado o americano sempre gostou de carnes o churrasco americano ele é diferentemente do Brasil ele é feito no low and slow em longos períodos de tempo pra carne ficar pronta e as carnes do dianteiro elas tem mais colágeno principalmente a região do peito que é o brisket que é a carne que carrega 60% do peso do animal imagina que uma carne dessa ela tem que carregar isso tudo ela precisa ter muito colágeno e muita fibra então é uma das carnes mais duras do animal ela leva de 8 a 14 horas pra ficar pronta nossa e o americano adora os cortes de dianteiro adora os cortes de assém adora os cortes de peito de costela do dianteiro do ancho que seria ali adora ele simplesmente ama ele simplesmente ama e aí você vai ver isso sendo colocado muito no churrasco aonde o americano gosta de carnes mais duras e transformá-las em carnes macias e suculentas porque o que deixa a carne isso é um erro achar que o que deixa a carne suculenta é água não é o que deixa a carne suculenta também não é gordura o que deixa a carne macia e suculenta é colágeno colágeno que passa por hidrólise que é um processo de quebra por temperatura pressão e água ali ela começa a trabalhar e se transforma em gelatina aquela gelatina que dá aquela sensação de umectação de maciez e de suculência nossa que fome por isso que o brisket que é a carne mais dura do animal ele demora tanto tempo mas quando você pega a carne ela vira um gel entendi e ela demora ela é difícil de ser feita você falou do brasileiro do americano e o argentino o argentino é griller também nós vamos ter a base da patagônia nós vamos ter também o churrasco de chão é uma outra estrutura é uma outra também é mais demorado também funciona no slow mas é em ambiente aberto quando eu estou falando do americano eu estou falando em um ambiente confinado eu estou falando de uma churrasqueira fechada em um pitch que é literalmente pitch na tradução direta é buraco então nós vamos ter esse buraco sendo um um ambiente onde eu vou ter fumaça mais temperatura a qual ela aquela carne ela vai ficar ali sobre uma temperatura controlada e ela literalmente vai fazendo a hidrólise aos poucos e aquela carne ela não vai dar um salto aonde essa 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 colágeno não vai ter tempo de quebrar ela só vai assar ele vai ter tempo de gelatinizar já o Brasil gosta de carne macia brasileiro gosta de mignon gosta da picanha da alcatra da fraldinha da maminha que são cornes que eu estou falando aqui que a gente conhece muito bem no nosso churrasco e essas carnes elas não têm muita estrutura de colágeno para precisarem de tanto tempo então elas são carnes que ficam prontas em 5 10 minutos e o brasileiro é acostumado com isso quando nós chegamos com o canal e mostramos carnes que passavam 4, 5 horas dentro de uma churrasqueira fechada e a gente fazia uma mistura de tempero que é o hub que inclusive tudo isso era para o merchan lógico porque eu não sou trouxa o hub que é o tempero que é uma mistura de temperos da qual vai açúcar vai sal vai um monte de coisa gostosa ele é passado na carne e ele tem tempo de penetrar essa carne só que ele leva alguns ingredientes que nós não somos acostumados porque você vai ver os mais ortodoxos churrasco é só sal ai pode ser outra coisa no churrasco fala que é só sal grosso vai tomar no cu é o seu colega falou que você pode abrir e experimentar ah sim lógico aqui é porque os hubs e cada um deles aqui eu não estou podendo experimentar é verdade é verdade vou fazer um exame amanhã vai fazer um exame e depois você mas experimentar puro também dá pra pode lógico e aí as pessoas viam a gente fazer daquilo as pessoas ficavam escandalizadas com aquela mistura de açúcar mascavo açúcar cristal sal e bota alho bota cominho junto com açúcar e as pessoas falam que desgraça é essa só que aí isso começou a se transformar em meio que um roax começou a dar uns pipoco na internet e aí chegou um instagram e um instagram ele americanizou demais o que a gente via da gastronomia porque a comida é algo muito visual e quando o instagram veio logo após o facebook a gente via aquelas fotos e os restaurantes postando e os americanos postando os seus churrascos e aquilo dali começou a se transformar num babado e começou a crescer e o canal começou a crescer junto só que quando o canal começou a crescer junto algumas empresas começaram a aparecer no mercado e uma delas foi a king's barbecue que começou a produzir ela foi pioneira no mercado e começou a produzir esses pits de qualidade no brasil e aí eu queria eu não tinha um pit eu trabalhava com uma churrasqueirinha uma weber uma kettle pequenininha e eu precisava aumentar e eu queria fazer evento e eu não tinha um equipamento e já estavam rolando eventos de churrasco no brasil nessa época os eventos de churrasco até hoje são magnânimos eventos de churrasco onde você paga um valor e você come até morrer nossa você vai isso eu vou te levar vai ter churrascada vai ter bárbaros esse ano a gente está em todos eles e aí esses eventos já estavam exigindo a defumação eu falei eu quero o meu pit aí eu fui falar encontrei com o Ricardo conheci o Ricardo o Amanda o Digão que são os os presidentes da Kings aí eu falei assim naquela época só tinha pit preto por conta da tecnologia estava começando no Brasil nossa naquela época cinco anos atrás ah tá mas pra gente que vive esse mundo parece que foi vinte décadas né é louco isso e aí eu falei eu quero o meu pit vermelho e cromado não vamos fazer não temos tecnologia pra isso não sei como fazer eu quero o meu pit vermelho e cromado não não vai dar certo a tintura vai eu quero o caralho da porra do meu pit vermelho e cromado seu arrombado pedindo com educação tudo é mais fácil e aí ele falou assim Ricardo ah você quer a porra do seu pit vermelho e cromado então você vai assinar um termo de responsabilidade aonde se der merda na sua pintura a culpa é sua e a Kings não tem nada a ver com isso a Kings era num galpãozinho gente no meio de tapete é muito louco olhar pra trás e ver essas coisas e aí quando ficou pronta a demonhona que é o nome do meu pit virou um negócio de 28 polegadas ele é do tamanho de um carro ele é quase uma tonelada ele é enorme mas é portátil não? é você coloca num carro e leva portátil assim é porque é enorme mas naquela época a Kings estava produzindo ela ainda não tinha entrado tinha mas era muito pouco o ramo de residenciais hoje é totalmente diferente e aí a demonhona saiu e aí aquilo ela se transformou numa febre porque não existia pit colorido no Brasil a demonhona o meu pit foi o primeiro pit do Brasil colorido começaram a pedir começou a se transformar e se transformou num dos mercados mais exigentes da Kings que era um mercado de equipamentos personalizados e aí se transformou numa febre e aí a Kings desenvolveu toda a tecnologia aqui no Brasil as tintas e tudo para a pintura dos pits e hoje a Kings que é a minha maior parceira quero mandar um beijo pra todo mundo da Kings foi uma das primeiras empresas que acreditou em mim foi e e e e é engraçado porque eu sou churrasqueiro eu tenho uma boca suja eu sou um homem gay assumido e isso no meio do churrasco sempre foi muito complicado e a Kings todas essas partes todas essas partes boca suja gay e é mesmo todas hoje em dia mais não hoje em dia mais não hoje em dia no começo era era você vai ter um churrasqueiro viado qual o problema ah meu amor fala isso agora é agora pelo amor de Deus mas você era boca suja não filho eu não preciso eu não preciso de dois segundos pra mandar alguém tomar no cu eu não preciso de nada pra mandar alguém se fuder fala fala tem uma foto da da demonona ah quero entender aqui peraí caramba velho olha isso daqui é o meu bebê ela tava novinha e hoje coitadinha tá toda arrebentada tá véia tá doetonada tá aí mas eu doei ela de volta pra Kings vou pegar um novo um bem maior isso é outra coisa ou faz parte é isso porque é o seguinte mostra aqui em cima pra eu tentar mostrar pras pessoas é aqui ó isso daqui é um cilindro de defumação aqui é um forno e aqui é a caixa de fogo embaixo nesse cilindro é onde a mágica acontece isso daqui é um pitch reverse flow ou seja de fluxo reverso aonde você coloca a caixa que você vê que a caixa de fogo a fonte de fogo fica bem aqui e a saída do fogo fica do mesmo lado e você vai dizer essa desgraça vai subir e vai-se embora e não vai esquentar nada pois é aqui nesse pitch ele tem uma uma placa ele tem placas aqui defletoras do qual a fumaça e a temperatura passam por baixo e são atiradas pro outro lado e pela termodinâmica o ar quente sobe e o ar frio desce então o ar quente ele procura lugar pra sair então ele vai percorrendo toda a estrutura do pitch até sair pelo outro lado e nisso fica uma temperatura bem mais controlada e ele vai defumando e aí a Demoiana fez um sucesso e foi uma loucura e aí a Kings cresceu hoje a Kings se duvidar eu acho que é uma das maiores da América como um todo uma das maiores fábricas hoje a fábrica da Kings ela é uma fábrica quase de automóvel é com robô é com robô e virando o mercado então cresceu pra caramba gigantesco é um mercado gigantesco sabe por quê? porque o brasileiro ele também ele é uma esponja cultural o brasileiro ele tem a base de cultura mas o brasileiro até pela sua estrutura histórica o brasileiro ele é muito bom em absorver outras culturas e transformar e abrasileirar essas culturas tanto que hoje nós falamos a gente faz American Barbecue mas eu faço Brazilian Barbecue que é a versão defumada do churrasco americano a versão a versão brasileira do churrasco americano porque eu não vou dizer como eu vou dizer pra você que eu faço churrasco americano se o meu gado é diferente o meu padrão de consumo é diferente os cortes são diferentes o padrão de sabor que as pessoas querem é diferente o terroir é diferente o terroir é todo um conjunto de sabores de todas as estruturas é totalmente diferente como eu vou dizer que eu faço American Barbecue se eu tive que adaptar tudo isso ao Brasil é, não faz sentido como é que eu vou dizer que eu faço um brisket americano se o brisket do Brasil quando eu encontro um peito bovino de 6 quilos eu tô super feliz e eu encontro no supermercado dos Estados Unidos um peito de 20 quilos nossa é o que eu tô te falando então nós tivemos e entendemos durante esses anos que o que nós fazíamos era algo nosso ele tinha um sotaque nosso o nosso gado é diferente o nosso padrão é diferente a nossa linha é diferente então nós começamos a defumar os cortes brasileiros pro padrão brasileiro com o não brasileiro eu não preciso fazer um 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 brisket burn it ends pra ver alguém fazer eu posso fazer aqui os cubinhos de cupim eu posso fazer uma picanha defumada eu posso fazer o meu costelão de janela defumado eu posso pegar e começar no defumador e finalizar na grelha porque antes a gente tinha essa questão de americanizar demais e de querer ser americano demais e isso não deu certo porque o brasileiro ele absorve até certo ponto mas quando a gente tá falando de comida o brasileiro ele não é desbravador porque se eu fizer um cardápio todo em inglês ele não vai saber o que que é ele não vai pedir exato ele vai pedir aquele que ele conhece e aquela imagem que a gente tem do churrasqueiro do americano fazendo uma festinha no jardim colocando hambúrguer pra assar é verdadeira é verdadeira totalmente eles comem hambúrguer aquele churrasco deles também também esse é o churrasco griller deles é o churrasco rápido é linguiça salsicha e hambúrguer existe ah tá mas não é o principal aquilo dali é do dia a dia a gente também chama os amigos e faz um hamburgão lá bota bacon ou bota hoje em dia e olha o que é mais legal e hoje em dia o que é mais impressionante é que o que tá hoje em top trends no mundo inteiro do churrasco é o churrasco brasileiro de grelha é mesmo? hoje os americanos tem loucura pelo churrasco brasileiro picanha cooping eles tão fazendo lá? não elouquecidamente brasilian rotisserie brasilian grills brasilian style mas porque para os restaurantes brasileiros lá também muito fortes são fortes para americanos? meu amor aonde você vai em um lugar no resto do mundo onde você paga um valor um valorzinho e você come carne a morrer isso não existe gato você é brasileiro? eu tô dizendo agora você vai os caras não acreditam nisso não acreditam imagina na Ásia que o cara se comer meio quilo no Japão meio quilo de carne por ano é muito porque é caríssimo você abre uma fogo de chão lá nossa você vê os asiáticos vindo para o Brasil que nunca vieram ao Brasil leva eles numa churrascaria os caras ficam doidos não é bonito é bonito eu já vi gente começando a chorar sério? eles começam a chorar aquilo ali não é a realidade deles meu gato meu Deus não é a realidade deles aquilo ali é um produto de luxo imagina uma pessoa que ela junta dinheiro para poder comer uma vez por mês um pedacinho de carne e ela chega no Brasil e você pode se arrebentar de comer carne à vontade por um preço que para eles não é nada é você entende que o Brasil é um paraíso gastronômico e que hoje nós somos reconhecidos por isso é muito louco hoje os top trends somos nós hoje os americanos estão copiando a gente hoje a indústria americana da carne está cortando o hemp que é a parte do traseiro para fazer picanha porque até o corte e a divisão do gado nos Estados Unidos é diferente do Brasil o Brasil divide por músculo nos Estados Unidos são grupos musculares com osso é totalmente diferente a picanha ela era picada era partida no meires hoje não caríssima e aquele T-bone que é famoso lá T-bone não é? é a sua antiga velha amiga chuleta ah é? é meu amor é contra filé que vira chique né T-bone é a chuleta boa chuleta chuleta por quê? o que é o T-bone? o T-bone ele faz parte do corte do contra filé principalmente do chorizo que é a parte traseira do contra filé onde ele já vai ficando mais próximo já da alcatra ele já vai chegando já pegando perto da base do colchão ali do traseirão do animal então ele é um corte onde ele já tem dois músculos ele tem o contra filé que é o chorizo que a diferença dele do ancho é que ele tem capa de gordura você vai ver uma capa de gordura bonita em cima dele você vai dizer isso daqui é a parte do ancho e aí do outro lado da coluna vertebral tem o mignon então por que que é o T-bone? porque ele é um corte feito aonde você tem o contra filé o osso da coluna que parece um T e um mignon aí fica aqui o T-bone é por conta do T do osso entendi entendeu? mas ele é boa e velha chuleta você vê muito nos desenhos Flintstones exato exatamente mas normalmente o que você vê no Flintstones é o é o como é o nome do corte meu Deus aqui no Brasil como é o nome Ramiro que pega colchão alcatra picanha é como é que é o nome daqui no Brasil ele é de Brotossal é ele pega cinco ou seis legal você trazer um amigo direto um capitão legal você trazer seu amigo direto da série do Vikings lá né ah ele ele se acha ele acha que ele é o Vicky ele é de Pindamonhangaba o Vicky de Pindamonhangaba esse é o Anja esse é o Ramiro o Ramiro é meu braço esquerdo e o Titi é meu braço direito sem esses dois eu não seria eu não faria nada sem eles que maravilha mas e aí desenvolveu e hoje nós estamos vivendo uma aurora muito grande de uma novo processo de churrasco que é a defumação e a defumação o que é mais legal hoje é que hoje eu faço parte do grupo Kings e hoje nós temos profissionais que são eu tenho um orgulho tão grande da equipe que a gente trabalha hoje do Betão do Tadeu da Júlia do Léo do Burga do Caribé da Paula toda equipe são pessoas e tem vários outros daqui a pouco a gente vai falar mais são tantas pessoas que estão hoje desenvolvendo esse mercado estudando pra isso e mostrando que a defumação ela não é só churrasco você não vai ter um equipamento um pit ou fazer a defumação só pra carne hoje ele é um mercado tão grande hoje você vai ver pits defumadores na confeitaria na padaria você vai ver na produção de secos hoje você pode defumar o que você quiser o sabor defumado ele foi aceito pelo brasileiro e é incrível como esse sabor defumado as pessoas se apaixonaram eu vou te dar um exemplo muito simples quando você compra um quilo de sal hoje no mercado quanto mais ou menos hoje tá um quilo de sal não faço ideia que vergonha credo quanto hoje tá uns dois e cinquenta você compra um pacotinho de sal sabe quando se você pegar esse sal defumar ele por duas horas da forma correta com todo o processo entra quem quiser aprender entra lá no canal sabe quanto passa o que vira um quilo de sal defumado hoje cinquenta reais nossa você entende é o que a gente tá falando entendi você entende que hoje eu pegar uma picanha e vender ela o quilo dela vai estar custando noventa reais e a picanha defumada vai estar custando quase duzentos porque um processo que tem investimento estudo lenha é toda uma estrutura e você aumenta a qualidade da carne maciez porque durante esse processo de assamento lento essa hidrólise vai acontecendo por mais que tenha pouco colágeno ela vai ficando cada vez mais macia suculenta então você tem uma melhoria da carne eu meti o dedo aí acabei com o áudio não não é e você tem uma melhoria então você vai ver uma um mercado que tá absorvendo essa estrutura muito grande e só uma coisa antes da gente falar é uma coisa que eu devo isso inclusive a caribé a falar isso porque a gente não tem caribé é um dos nossos churrasqueiros ele é do Pará Edivaldo Caribé ele é uma das pessoas mais impressionantes que eu conheço na minha vida caribé ele é bem paraense ele é um homem louro dos olhos verdes de dois metros de altura nossa ele é bem paraense toma sacacá muito adoro e ele vi ele é quatro anos atrás ele me mandou uma mensagem Bruno eu quero escrever um livro sobre churrasco defumado porque não tem nenhum tipo de literatura no Brasil só tem inglês e tudo que é inglês é americano não é adaptado ao nosso então eu quero escrever você faz comigo você me ajuda eu falo meu bem eu tô atolado de coisa pra fazer eu vou te acompanhando mentira larguei o homem na mão coitado e aí ele foi pro processo de estudar pra poder fazer o livro dele e quando ele tava estudando ele viu ele se viu em uma encruzilhada aonde ele viu a história das Américas do Sul sendo interligadas a história da América Central e do Norte pelo processo de defumação então ele viu que porque a história da defumação a gente que começa começa nas ilhas ali na base o Caribe com a barbacoa com os indígenas locais fazendo estruturas de bambu cavando buracos cobrindo aqui dali ia defumando a caça a pesca porque eles não tinham muito tempo tinha maremoto tinha furacão aqui dali subiu pros Estados Unidos com a colonização americana e aí veio os negros também depois na escravidão no processo de sequestro africano foi pra lá e teve a mistura e teve um indígena americano com o indígena caribenho com a base latina com o europeu trazendo a base da charcutaria e o uso do sal porque não tinha sal nas Américas antes da colonização da colonização inglesa tá bom? não existia sal o indígena americano não usava sal ele usava defumação e aí veio aí tem a defumação aí tem a questão do churrasco defumado aí tem o blá 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 que depois eu conto e aí ele viu que existiu um êxodo muito grande das indígenas da América do Sul que foram parar na América Central e no Caribe ah é? e a estrutura que eles estudavam lá que eles faziam muito depois muito depois do que os brasileiros faziam os indígenas brasileiros amazônicos faziam ele viu que a base da defumação e isso por pesquisa aprovada e hoje já está inclusive em processo de ida para os Estados Unidos esse livro pelas universidades ele viu que o processo de defumação ele não iniciou na América Central ele iniciou no coração da Amazônia a defumação e subiu a defumação acontece ela começa no Brasil ela começa na América do Sul ela começa com os eu esqueci o nome do processo estou aqui enrolando porque eu esqueci o nome do processo do gente esqueci o nome para o Caribe eles procuram gente esqueci totalmente agora Caribebe desculpa tranquilo moquim pronto os moquins 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 são estruturas de bambu aonde os indígenas eles pegavam a caça e a pesca penduravam e colocavam embaixo faziam uma cama de lenhas de pedaços de madeira e folhas aquilo dali eles cobriam e aquilo dali é defumando a carne por dias ou seja o processo de defumação ele acontece ele é desidratador e ele é bactericida porque a fumaça por si só os fenóides da 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 os processos químicos da defumação eles são bactericidas e por estar seco por desidratação quanto menos água você tem em um em um produto orgânico menos você tem a a o crescimento bacteriano menos você tem um crescimento fúngico então você tem um produto que ele tem uma vida útil muito maior então você vai ter esse produto sendo a base de alimentação dos indígenas só que por que que isso desapareceu da história porque quando nós tivemos a invasão portuguesa no no Brasil e nós tivemos a dizimação cultural e do indígena brasileiro nós vamos ver o indígena nós vamos ver a imagem do indígena sendo contado pelo colonizador claro e a imagem do indígena se você abrir qualquer livro de história de colégio ele vai mostrar qual é a imagem que ele mostra ele mostra o moquim com o que assando peixe você tem certeza disso? estou tentando lembrar qual é a imagem do indígena brasileiro pelo europeu do pós 1500 o que que ele comia? mandioca não lembro a imagem é ele cozinhando gente cozinhando gente? se você pegar qualquer livro qualquer livro de história você vai ver o moquim com pedaços de gente com perna com braço com cabeça essa é uma foto icônica de qualquer livro de história porque o europeu chegou no Brasil e disse que os indígenas brasileiros eram selvagens canibais ah é? nossa eu não lembrava disso não lembrava Lene? e isso aconteceu tinha os indígenas canibais lógico principalmente no Maranhão a gente pode comer gente tinha com certeza os guajajaras a gente tem ali uma base que era bem canibal mas não eram todos mas a estrutura a história da cultura indígena da gastronomia indígena ela foi apagada ela foi suprimida porque desde cedo o brasileiro aprendeu que a história dos nossos ancestrais é imunda o brasileiro sempre aprendeu que nós somos vira latas até hoje nós somos assim até hoje a gente não olha pra nossa gastronomia e diz a cozinha brasileira é o melhor do mundo não a cozinha europeia é a melhor a gente tem que europeusar isso aqui americanizar isso daqui eu sou um dos exemplos disso eu faço com churrasco base americana só que nós brasileiramos só que eu fazia isso antes de entender que os americanos vieram buscaram isso e beberam da água da Amazônia fui daqui fui pra América Central e lá eles desenvolveram a técnica deles só que isso retornou pra gente isso retornou pra gente e hoje eu posso dizer o que eu faço é churrasco brasileiro se saiu daqui essa porra fez o ciclo fez a volta e voltou pra cá então hoje eu não faço churrasco americano eu faço churrasco defumado brasileiro porque ele é nosso ele é indígena ele é africano ele é europeu ele é árabe ele é chinês ele é tudo o que o Brasil ele foi desenvolvendo em vários lugares exatamente e hoje se transformou o que é a gastronomia brasileira você falou que depois ia falar da cajun como que é cajun vamos falar a cozinha cajun crioulo cozinha cajun crioulo eu estive em Cuba e tinha essa cozinha com certeza porque tem uma influência gigantesca do Caribe tem uma influência gigantesca da cozinha do sul dos Estados Unidos vamos imaginar uma coisa os a grande parte dos países só tiveram três países que entraram na briga pelas Américas foi a Inglaterra Portugal e Espanha os outros países não aceitaram os tratados e aí eles tentaram invadir de qualquer forma a cultura cajun e a cultura crioulo elas são distintas separadas só que hoje elas uma baseada na outra a cultura do sul dos Estados Unidos ela é uma mistura muito grande da cultura caribenha da cultura latina mexicana da cultura europeia principalmente inglesa vão ter outras a gente vai ver depois o grego o francês nós vamos ver depois e da cultura africana muito forte desculpa e da indígena local em mil em mil seiscentos ou mil setecentos agora eu não lembro qual foi a data existiu uma invasão muito grande dos franceses não foi mais tarde foi mais tarde desculpa foi mais tarde já foi já em mil final de mil setecentos início de mil oitocentos foi quando teve uma invasão francesa ao norte do canadá em cima do maine que é um dos últimos estados ali da costa leste americana desse lado da costa leste americana aonde acima é a base de quebec só que antigamente se chamava arcadia então você vai ver os franceses invadindo aquela área e se socializando com os indígenas porque os franceses eles não eram escravistas eles não tinham o desculpa eu estou chamando de escravos os escravizados desculpa o pessoal me corrige muito com isso então eles não tinham a base da escravidão e eles não tinham esse preconceito não os franceses não nem os franceses não os holandeses não fazia parte da cultura deles então eles se juntaram socialmente com esses e se juntaram amorosamente também com esses indígenas e começaram a guerrear com a coroa inglesa e eles perderam eles foram expulsos da região da arcadia então eles eram os arcadians os arcadianos e eles pegaram os navios e saíram descendo a costa até chegar no Golfo do México pegar o Golfo do México é o que? os países do sul do Golfo é a Flórida o Alabama o Mississippi a Louisiana e o Texas e eles vieram descendo e ficando ali porque tinha uma estrutura muito menor da da base da coroa no sul dos Estados Unidos e aí eles conseguiram se adaptar principalmente no Alabama no Mississippi e na Louisiana principalmente na Louisiana na região de New Orleans e aí você vai ter a cultura cajun aparecendo a cultura cajun veio de arcadians que é uma mistura cultural de indígenas americanos e canadenses com franceses essa é a principal base cajun só que como nós falamos a gente vai entrar já aí em 1800 quando tem 1821 ou 1822 começa a guerra civil americana até 1825 ou 1826 eu não me lembro quando ela termina com a abolição da escravidão e aí nós vamos ter os escravizados sendo os libertos e essa base indígena e francesa como não tinha essa distanciamento porque eles também eram execrados da sociedade eles começaram a então a se juntar também amorosamente e aí nós vamos ter a estrutura que é o creole que é o indígena africano e francês então você vai hoje na loisiana você vê eles falando da cozinha cajun creole porque a cozinha creole ela veio baseada na cultura cajun primeiro a cajun logo em seguida a creole tá certo e aí você vai ter essas junções culturais que formam hoje essa base e logicamente ela foi latinizada depois com a vinda com a chegada muito mais pesada da cultura principalmente do Texas que tem uma cultura muito tex-mex muito mexicana que foi adaptada à realidade então essa é a base quando eu te falo que a cultura maranhense paraense ela é muito parecida com a cultura cajun creole é porque quando eu tô falando de São Luís e eu tô falando de Belém e as cidades mais ao norte ali depois da região amazônica porque São Luís ainda é a Amazônia legal a gente tem a base ali da Foz do Rio Amazonas e você vai ter o Pará e vai ter toda aquela estrutura nós tivemos portos ali que receberam base africana que depois saíam de lá e iam também para o Caribe e depois para as Américas então você vai ver que os africanos que estavam que vinham da África os escravizados que vinham da África que faziam parada também esses navios no Brasil os navios negreiros eles traziam essas pessoas e levavam e o destino final era as Américas parte delas também ficava aqui no Brasil e ficavam no Caribe então você vai ter digamos um exemplo você vai ter o pessoal de Camarões você vai ter o pessoal de Gana que eles têm uma estrutura alimentar muito deles e que é muito representativa hoje na cultura maranhense porque se a gente teve uma influência muito forte desses escravizados que vieram para cá isso ficou aqui isso foi passado também para o Caribe e também para o sul dos Estados Unidos então nós vamos ter os franceses vindo nós vamos ter os indígenas brasileiros nós vamos ter uma cultura caribenha muito forte também por conta do Caribe ser acima daqui dessa região do Brasil e nós vamos ter essa mistura toda do qual nós temos muitos pratos que são muito parecidos escandalosamente parecidos eles não são iguais por conta do do terroir por conta dos ingredientes locais mas se você for ver as bases de produção são muito parecidos muito parecidos até a música caliente a gente vai ver uma cultura uma influência caribenha aparecendo na década de 70 com as guitarradas ali no Pará no Amazonas e vindo reggae para o Brasil por quê? porque os navios a gente começou a ter uma influência muito grande de rádios piratas vindas que eram que mandavam sua música e navios que vinham do Caribe e traziam CDs e existia escambo de música brasileira com as CDs e com os discos de músicas caribenhas e aí você vai ver o Calypso hoje você vai ver toda essa estrutura da música caribenha envolvida no Brasil no Maranhão é a terra do reggae e o Pará a terra das guitarradas você vai ter isso e isso é muito influente dentro da gastronomia também a gastronomia é o mecanismo mais tétrico mais como é que eu posso te falar mais visceral que você vai ver de uma cultura a gastronomia ela diz se esse povo passou por guerra por fome por seca por inundação por junções por tudo a gastronomia ela te fala a comida ela te conta a história por exemplo se o fundi é isso gente gente vamos ver as pessoas falam muito da cultura francesa que são para os minimalistas isso não existe isso não existe se você tiver é porque você associa aquele pouquinho a quantidade mas isso foi por conta da década de 60 quando a gente for meter mais uma loucura que vai ser quando a gente fala de glutamato monossódico a gente vai entender isso já já a gente vai falar sobre isso mas e aí a gente vai ter essa ideia só que a comida europeia é uma comida muito farta sabe por quê? porque utilizava tudo porque tinha guerra tinha fome tinha que utilizar tinha miséria o Brasil tem fome tem miséria mas era uma questão social não é porque durante quatro meses de um ano tem congelamento não tem comida não tem não tem não tem de onde tirar a comida não é porque tem terremoto que vai acabar de zimar uma sociedade não é porque tem um vulcão e erupção o Brasil não tem isso o Brasil é uma questão financeira social é distribuição exatamente é uma questão econômica social nos outros lugares não é fome é fome por escassez é escassez tem esse lance do fundido os caras guardarem aquele pão ficar duro e o queijo a charcutaria como é que eu vou matar como é que eu tenho aqui uma família e vou matar um porco de 200 quilos e vou comer ele de vez aí vem o sal vem a guarda vem os produtos químicos vem o gelo pra isso durar pra isso durar pra ter comida as fermentações também né os picles é a fome a necessidade é a necessidade que faz o povo cara é muito legal você estudar através da gastronomia a gastronomia e eu acho muito triste o colégio hoje a educação não tem entendido isso é que a gastronomia ela é uma forma de mostrar pros alunos pras crianças para os jovens o quanto nós somos privilegiados em uma estrutura mundial é no Brasil meu amor se chove pode ter seca tem mas não é o ano todo é nós temos comida nós temos plantas frutíferas nascem o ano todo nós não temos inverno rigoroso quando tem inverno é verdade fruta pra caramba nós somos um país tropical nós temos a mandioca nós temos as tudo nasce no Brasil tudo nasce no Brasil tudo nasce no Brasil tudo é criado no Brasil só que não é distribuído pelo Brasil isso é trágico e é por isso que eu posso fazer um pedido social aqui claro posso fazer pessoal você pai, mamãe, vovô e jovem de 16 anos eu peço encarecidamente peço principalmente pros influenciadores tiktokers jiquei álvaro vamos lá vamos diz aí pra mim o pessoal que tá hoje nos tiktoks da vida a mulher o lau esqueci eu não sei o nome desse gente eu sou velho desculpa todo o pessoal tiktok também não é minha praia pois é todas as pessoas hoje que são influenciadores de jovens vocês além de rebolar a raba no chão e vocês fazem isso muito bem vocês tem uma obrigação social que é explicar pro jovem o poder que ele tem na mão do voto jovens votem estudem tirem vocês tem o direito e o dever social e civil de serem as pessoas que vão mudar esse país vocês entendem o caos de toda a ambiguidade que nós vivemos hoje da política brasileira sendo um pra um lado ou pro outro estudem façam escolhas sejam responsáveis pelas escolhas do país de vocês porque se nós chegamos ao país que nós chegamos por escolhas erradas vocês tem o dever de mudar o país porque nós nós estamos aqui nós estamos trabalhando nós estamos desenvolvendo nós estamos criando renda vocês são o futuro dessa nação pelo amor de Deus votem pelo amor de Deus votem influenciadores falem sobre o voto falem sobre a obrigação e o estudo o estudo de sociopolítica a gente só assim a gente vai mudar esse Brasil jovens saibam quem vocês são a maravilhosa da negra ali já falou o jovem do Brasil não é levado a sério se façam ser inscritos gritem berrem em plenos pulmões no voto não gritem na rede social gritem no lugar onde vocês vão fazer a diferença que é no voto sejam ouvidos votem mudem esse país pelo amor de Deus mudem sair dessa idade das trevas Deus me livre vamos lá vamos pro chat e depois você fala aquela palavra que você falou glutamato monossódico repete repete glutamato monossódico glutamato monossódico GMO GMO também teve uma cola boa ah o pessoal da King da Kings né tá mandando uma uma ah você acabou de ganhar uma chuva você ganha de ganhar um pitch lindo maravilhoso Kings eu te amo você vai ganhar um pitch residencial a Kings hoje pra varanda assim maravilhosa até pra apartamento meu amor porque você consegue levar e colocar inclusive dentro da sua da sua churrasqueira porque ele é pequeno e você consegue ele é um 3 em 1 sabe churrasqueira quando ela não tem a chaminé tem tipo de apartamento você consegue colocar ele dentro e aí você consegue defumar ele dentro você consegue colocar no seu cara levar pra praia você consegue levar pra piscina e ele é um 3 em 1 porque ao mesmo tempo que você pode defumar você tira a placa defletora você transforma ele num grill ou se você não tiver lenha de defumação ele se transforma num bafo porque bafo é um cozimento só no calor e na fumaça do carvão fazer aquela costela no bafo pode fazer maravilhoso uma picanha defumada depois tirar a defletora olha que coisa mais linda essa daqui parabéns você ganhou o pitch e agora eu também estou te dando uma entrada pro nosso próximo curso profissional de abril eu vou te mandar as datas você e sua equipe aqui são meus convidados pra participarem do nosso curso eu preciso aprender a fazer minha mulher tá me cobrando e você vai sair de lá sabendo fazer churrasco mesmo isso eu te prometo mas tipo um cara que não manja nada nada você vai chegar lá sabendo a diferença de um fogão pra uma geladeira você vai sair de lá eu não quero me sentir mal de todo mundo fazendo e eu não sei não pelo contrário é um curso vamos fazer vocês vão vocês vão vocês vão fazer é um curso lindo e vocês vão fazer e vocês vão aprender a trabalhar acender o fogo vocês vão aprender toda a base técnica são dois dias de curso de imersão da qual vocês vão ter os melhores gente sabe quantas sabe como esse curso é louco veja no último curso veio gente de cinco países as pessoas viajam veio gente da Bélgica veio gente da Costa Rica veio gente da África foi de Moçambique veio gente do Japão pra fazer o nosso curso onde é? aqui em São Paulo ou no interior? em Itapetininga lá da Suécia foi da Bélgica também foi da Suécia vem gente veio gente do Canadá dos Estados Unidos vem pra fazer o nosso curso porque hoje eu posso te dizer sem nenhum tipo aqui de vaidade hoje pode ter certeza é um dos maiores e melhores cursos do mundo de defumação caramba é um curso baseado em técnica em estudo acadêmico é um as pessoas estão lá elas são estudadas elas são formadas e elas estão lá estudam dia e noite pra te fazer aprender a realidade e a verdade química e técnica do churrasco você vai sair de lá sabendo você é meu convidado bem-vindo obrigado obrigado demais demais fala Olene que mais? vai ser maneiro é o seguinte o Vitor Veloso mandou um superchat aqui o Vitor lógico o Vitor ele é o responsável das minhas vendas e ele tá falando assim o Brunão é o chefe mais delícius que tem nesse YouTube ó delícius Vitor um beijo mudou a minha vida e a de tanta gente que ele nem imagina aí a pergunta dele é o seguinte não, só uma coisinha olha o que eu acho aqui tá vendo? ok? olha o que tem atrás aqui dedo no cu e gritaria aí ele tá perguntando sobre o título da equipe Brasil lá em Houston se vem esse ano vamos qual que é o esquema desse é o seguinte eu a Pitmaster Brasil ela é uma instituição vamos falar assim eu não sei nem como chamar a Pitmaster hoje em dia é uma empresa sim, é uma empresa também que ela é responsável pelo e colocar o Brasil nas competições internacionais no meio internacional do churrasco e hoje nós temos competições no mundo inteiro principalmente nos Estados Unidos e na Austrália o Midstock nos Estados Unidos tem várias e aí antes da Pitmaster não existia uma seleção que fosse responsável em levar o churrasco ou defumação o grupo brasileiro pra fora e aí veio o Daniel Lee que é uma pessoa que eu amo maravilhosa Daniel que é um dos maiores nomes do churrasco defumado brasileiro inclusive ele tem um restaurante fantástico quem quer comer defumação aqui em São Paulo vai lá no Barking Crust que fica ali em Pinheiros lá no restaurante dele é fabuloso vai no Betones no Betones Barbecue vai lá comer um hambúrguer defumado vai lá no Tadeu vai lá no 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 Firebox no Firebox no Dom Pimenta em Sorocaba maravilhoso vai lá no no lá em Itapetininga também nós temos o Hometown Barbecue que é o restaurante conceito da Kings é maravilhoso é fantástico também a MTN em Campinas você hoje em dia você tem casa de defumação no Brasil inteiro e aí você tem esses profissionais sedentos de participar de competições internacionais então o Daniel veio abriu a oportunidade começou as competições dentro do Brasil e essas equipes que ganhavam são enviadas para os eventos internacionais para competir nós competimos já em três temporadas na primeira temporada nós vamos para a abertura da temporada de competições que acontece em Houston no Rodeo Rodeo é o maior evento de country music do mundo só que a abertura dele é um projeto social aonde tem o Cook Off o Houston Barbecue Cook Off que é um evento de churrasco que reúne pessoas do mundo inteiro mais de 350 equipes do mundo inteiro que vão para competir e esse é um evento social aonde tudo que é arrecadado de dinheiro ali volta para a sociedade quando eu soube disso eu chorei para caramba e todas as pessoas que trabalham lá elas são elas trabalham lá de graça elas são voluntárias voluntárias naquele trabalho e tem pessoas que trabalham lá há 45 anos sabe por quê? porque todo esse dinheiro que é recolhido que são bilhões bilhões de dólares eles são revestidos para as escolas americanas e para bolsas de estudo nas universidades então os alunos saem das escolas fantásticas e vão para a universidade de elite de ponta que nos Estados Unidos não tem universidade pública é uma outra estrutura lá e eles vão para as estruturas de ponta com essa grana e eles voltam todos os anos para ajudar porque eles só são quem eles são por conta do churrasco olha essa essa ideia como é diferente e é lindo é um evento lindo e é um evento que nos coloca eles nos subjuga a entender que nós vamos concorrer com 350 equipes que eu posso ser excelente no que eu faço eu sou excelente mesmo? é lá você lá você é colocado a prova e aí no primeiro ano nós fomos com a primeira equipe da Pitchmaster foi em 2019 nós foi uma equipe muito heterogênea e que teve muitos egos e vaidades misturadas e que não deu muito certo e a gente aprendeu muito a gente entendeu como funcionava e a gente ficou lá para 160 e pouco e bem cagado no segundo ano quem foi concorrer e que ganhou as nacionais que esse tipo que aqui em São Paulo é aquele negócio pessoas grupos estavam brigando antes da competição das finais das nacionais qual equipe de São Paulo iria levar o time porque São Paulo é onde tem o churrasco é onde tem as melhores escadas da defumação quem levou foi o churras de patrão de Belém meu amor o face cracking do povo de São Paulo foi maravilhoso foi maravilhoso porque quem ganhou foi um povo que em Belém não encontra coisa os caras ganharam da raça churras de patrão que é uma preciosidade o Daniel e toda a equipe dos meninos são maravilhosos e eles foram eles ganharam o título de melhor do Brasil e foram para Houston representar Houston aí fui eu a Julia e o Bueno que fazem parte hoje da equipe nós fomos como conselheiros porque o Daniel tinha acabado de abrir o restaurante e não pôde ir então nós fomos como não como capitães quem é o capitão era o Daniel nós fomos como conselheiros da Pitmaster Brasil que já tínhamos tido uma experiência fora e aí eles fizeram uma campanha linda eles entenderam o que a gente falou para eles também as dicas que nós demos nós já conhecíamos o pessoal inclusive para o pessoal quero mandar um beijo para todas as equipes do mundo inteiro hoje nós somos são parceiros nossos hoje nós temos amizade com gente do mundo inteiro por conta do churrasco eles esperam a gente é mesmo durante a pandemia era eles mandando mensagem vocês estão bem vocês estão bem é lindo e eles esperam pela gente eles mandam mensagem vocês estão vindo vocês estão chegando porque é muito legal porque o brasileiro é muito assim ele consegue cativar e é muito legal a gente chega lá a gente dá aula para as crianças de churrasco brasileiro para os cegos eles pedem para a gente a gente faz o trabalho social junto com eles é algo maravilhoso é uma é uma é uma é uma reunião é uma reunião fantástica não só não é só a competição a competição é a é a cereja do bolo é a cereja do bolo mas existe uma estrutura abaixo que é muito linda e aí eles fizeram uma campanha e ficaram em décimo primeiro lugar no frango de trezentos e cinquenta décimo sétimo no brisket e no geral acho que ficou em vigésimo vigésimo primeiro vigésimo primeiro no geral vigésimo primeiro no geral na segundo ano de competição você sabe o que é isso nós ficamos à frente de campeões mundiais sabe o que aconteceu o dono do rodeo o prefeito também da cidade de Houston desceu e foi apertar nossa mão pessoalmente as equipes que riram da gente no passado vieram pedir benção hoje nós somos respeitados no mundo e o que vai acontecer esse ano eu fui eu fui convidado pra ser capitão da seleção brasileira então acontece que mês acontece agora semana que vem já já semana que vem não é semana que vem acontece eu viajo sábado hoje é quarta é eu viajo sábado a equipe viaja sábado cara que legal nós vamos pra Houston e vai pelo seu Instagram dá pra acompanhar tudo 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 pelo Instagram da Pitmaster Brasil procura Pitmaster Brasil lá no Instagram que você vai encontrar nós vamos ter toda uma estrutura pra mostrar pras pessoas a competição e aí é é muito louco porque é uma responsabilidade que eu tô carregando nas minhas costas muito grandes por quê? não porque por conta da equipe porque a equipe que tá indo que é a Júlia Carvalho que é o Rodrigo Bueno o Edivaldo Caribé do livro e o Luan que é do Rio de Janeiro então eu sou do Maranhão a Júlia de São Paulo o Rodrigo Bueno do Rio Grande do Sul Caribé do Pará e é o Luan do Rio de Janeiro então nós temos uma pluralidade do Brasil inteiro ali nessa equipe dando o máximo de si nós estudamos muito 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 e nós entendemos como funciona a a a competição porque a gente tem que lembrar de uma coisa tem bases técnicas tudo tem base técnica mas você vai fazer comida pra uma pessoa e essa pessoa tem gostos pessoais então esses gostos pessoais eles são baseados em gostos regionais qual é o segredo de você competir fora do Brasil em algo tão pessoal como o churrasco é você entender a sociedade então todos nós fomos eu fui um pouquinho mais eu viajo muito para os Estados Unidos eu pego um carro eu me mando para os Estados Unidos já conheço mais de 20 estados eu pego um carro meu filho eu pego uma RAM estudo estudo e trabalho eu vou lá pego entro no restaurante posso passar dois dias aqui trabalhando com vocês eu paro é mesmo? opa na cara dura o que? meu amor eu sou puta por favor isso em qualquer estado em qualquer país que eu vou eu faço isso chego lá posso passar aqui a gente vai aprendendo fiz amizade com vários mestres que são hoje campeões mundiais são os maiores do mundo tem amizade pergunto e aí nós fomos cada um de nós foi fazer a sua escolinha foi para os Estados Unidos e foi estudar principalmente o Texas é onde começa e o Tennessee Tennessee e Texas hoje são os maiores ali de competição e aí nós entendemos durante esses anos de competição para que lado a gente deveria ir e nós nos tornamos uma equipe tão forte entre nós porque hoje a gente só se olha a gente já sabe o que a gente está pensando não existe mais a guerra de vaidade ali existe uma irmandade muito grande e um estudo muito onde a gente coloca o estudo em cima da mesa e nós vamos seguir a ciência sigam a ciência a ciência a ciência não politica não politica três dozezinhas vai para a quarta vai tomar a vez para quem só está ouvindo não está entendendo nada ele fez sinal aí da vacina da vacina vaccine bitch e aí lá no Texas lá no Texas tem um povo que não quer se vacinar também né Estados Unidos é muito complicado muito complicado muito complicado pior que o Brasil e não é galera que não tem estudo não 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 é muito complicado muito complicado essa ideia desculpa os americanos que estão escutando aí meus amores mas a gente vai falar a verdade essa ideia que o americano é muito inteligente tudo não é meu amor o americano ele tem um estudo muito grande sobre o próprio cu sobre os Estados Unidos sobre os Estados Unidos ele não tem noção ele não tem noção de mundo ele não tem noção de mundo ele tem noção do próprio umbigo ele não tem noção e ele não e não ele não consegue compreender não estou falando todos eu estou falando uma grande parte sobre a responsabilidade dele no mundo ele bate no peito eu sou o melhor do mundo ele só sabe disso ele sabe quem foi o capitão que brigou pelos Estados confederados ele sabe quando ele sabe tudo mas o resto do mundo não sabe todos os presidentes não sabem de resto do mundo eles não sabem eles não sabem a responsabilidade sobre a vacina porque eles não se vacinam e não é que eles não se eles não se vacinam de nada de nada eles não se vacinam ah não é agora não é obrigatório não é obrigatório o sistema público de saúde brasileiro da vacina é o melhor do mundo gente nós sabemos agora que a gente virou sommelier de vacina a gente sempre vacinou é faz parte da cultura exatamente isso não acontece nos Estados Unidos não tem isso não de jeito nenhum caramba não tem e aí hoje a gente estava mesmo antes da gente dar o discurso político foi o que? falando de Houston de Houston ah e aí Houston ele tem uma uma identidade de sabor que é muito dele em relação a quantidade de sabor picância a gente tem que lembrar de uma coisa na competição você só tem uma chance é é uma única chance entre 350 outras essa única chance é o juiz pegar colocar um pedaço na boca mas chegar a engolir ali ele tem que ter orgasmos múltiplos ele tem que molhar tudo ele tem que se tremer inteiro e gemer gostoso e você só tem uma oportunidade meu amor você não tem meia bomba não não tem tem que ser tem que estar no talo aquele que pirocão que responsa é uma foda e semana que vem vocês estão indo então que legal eu tô com meu cu na mão faz parte né se não tiver mais esse frio na barriga e esse cu na mão fala a gente tá indo fala ilene é não é que o paulo meirelles mandou um super chat aqui também fazer um jabá aqui ele fala faz um jabá do alho dito em goiânia dos chefes aline brandão e paulo meirelles é a primeira alho dito alho dito manda um pra mim eles estão falando que a primeira sanduicheira base de pão de alho de goiânia que delícia eu adoro pão de alho olha eu tô indo pra goiânia esse ano acho que em maio pra dar um curso lá ministrar um curso olha aí vou lá adoro pão de alho adoro churrasco então Instagram deles é arroba alho dito alho dito e lá no Paraná eu comi esse lanche com o pão de polenta já comeu? ai que delícia meu pão de polenta sabia que eu não comia polenta? no Maranhão não existe polenta amor Maranhão é mandioca ah é? Maranhão é mandioca é macaxeira nossa adoro polenta quando eu vim pra cá e eu morava no interior de São Paulo eu morava lá em Perrascaba 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 é milho é milho coral de milho verde coral e polenta oh polenta com franguinho e o salão de humor de Perrascaba o que? o salão de humor de Perrascaba sim fui muito lá ai minha boca encheu d'água hoje eu sou apaixonado por polenta eu também me dou vontade ai adoro eu adoro polenta frita nossa ai eu gosto de polenta frita quero uma ó vou fazer um jabá aqui gratuito quer comer a melhor polenta frita que eu comi na minha vida se chama churrascaria sorriso em Campinas é absurdo é mesmo é absurdo é absurdo a polenta deles frita é absurda vai lá é absurdo tá manda eu também é a a a Carla Maria Pires ela mandou aqui um um superchat também falou Amore Carlinha de Utah Carlinha Carlinha de Utah Utah aí falou sucesso sempre saudades meu seguinte eu tenho que mandar um beijo especial pro meu instinto clube de canais o Youtube ele tem uma estrutura que é o clube de canais aonde a gente fazia mais ou menos o que você tá fazendo aqui como será que era vídeos pra quem pagasse ah entendi entendeu e aí eu tive o clube de canais durante a pandemia foi fantástico a gente teve mais de 400 pessoas inscritas no clube de canais que vinham a gente uma vez por semana cozinhar exclusivamente pra eles eram 3, 4 horas só que depois que abrandou a pandemia se transformou em uma situação inviável com a nossa vida que a gente leva e ele foi extinto só que até hoje eles tem o grupo e é o pessoal do mundo inteiro Carlinha é uma ela mora em Utah ela é brasileira ela mora em Utah ela e o marido dela ela é fantástica ela é uma cientista ela é uma cientista foda inclusive não sei nem se eu posso falar mas ela e o grupo dela estão concorrendo ao o Nobel ela é foda ela é foda o Nobel científico de não sei o que mas ela é foda nesse nível nesse nível você já concorreu ao Nobel ou Leni? e o marido dela produz cerveja e eles vieram pra cá tem um mês foi em janeiro eles vieram pro Brasil eles pegaram um voo pra Campina só pra me conhecer pra me ver me trouxeram um monte beijo de presente foi o meu Natal fora de época ganhei um monte de coisa maravilhosa Carlinha um beijo meu amor muita chefe pra você tem mais ou vamos pro um beijo pro clube de canais amo vocês tem um aqui que é que vai ser engraçado o ícaro macier macier mesmo macier macier ícaro é tava comigo esse quarto de semana ele pediu pra você dançar o ragatanga como assim? do nada porque é o seguinte eu sou louco e se tocar uma música eu rebolo mesmo eu vi o último vídeo que você lançou é você começa dançando dançando esfregando a bunda no chão exato e agora nesse final de semana nós fizemos um evento lindo lá no Italy eu de miogridário olha ali no Italy aqui em São Paulo que é uma casa fantástica e aí no final o DJ gente o DJ palmas pro DJ a gente dançou Backstreet Boys a gente dançou Spice Girls Britney Spears Lambada e a última música que ele colocou pra fechar o evento no domingo à noite foi ragatanga e você acha que eu não sei a música ragatanga inteira você sabe o que? dancei lindo eu não vou dançar aqui porque já chega né? mas tem no seu canal? tem lá no Instagram no Instagram? então vamos lá ainda tem um vídeo lá da gente dançando arroba beijo ícaro ícaro foi trabalhou com a gente e ficou arroba cansei de ser chefe arroba salomombruno ícaro ele ficou trabalhou com a gente comigo com com o Amir com o Titi ele ficou lá na grelha e ele trabalhava na fazenda churrascada que é aqui do teu lado ele tá indo agora pra churrascada do mar ele é fantástico o menino é foda é isso? é isso obrigado qual que é o lance eu esqueci a palavra glutamato monossódico é o que é que você ia falar sobre isso vamos lá glutamato monossódico também é conhecido como realçador de sabor aginomoto ah é? em outras palavras em outras palavras como as pessoas conhecem aí tem um monte de gente louca glutamato monossódico GMO é cancerígeno faz mal é eu já ouvi falar também dá dor de cabeça aquilo dali é químico aquilo dali é horrível vai matar todo mundo aí eu fico me perguntando se a pessoa eu tenho certeza que a pessoa pra falar um negócio desse ela ela pegou os estudos científicos da Universidade Federal do Tirei do Cu porque só pode ter saído de lá Tirei do Cu do Sul pois é porque isso é uma das coisas mais absurdas que eu já escutei na minha vida mas falam mesmo né falam sabe por que que falam eu vou te explicar o porquê e eu espero que as pessoas nunca mais repitam isso na vida delas glutamato monossódico ele é um sal tá certo da qual ele tem em quase o glutamato ele tá em quase todos os alimentos ele é riquíssimo em vários alimentos que nós consumimos no dia a dia como o tomate como a cana de açúcar como as algas os cogumelos o espinafre a carne ela tem muito glutamato o glutamato também é conhecido como umami ele representa umami que é o quinto gosto já ouviu falar de umami? não fala pra mim quais são os gostos que você conhece salgado doce azedo amargo e umami e umami umami é como se fosse uma junção sensorial de tudo isso de tudo isso e diferença ele é um gosto ele não é um sabor sabe a diferença de gosto pra sabor? não gosto eu vou fazer um teste contigo agora tá aqui ótimo isso aqui é perfeito pra gente fazer o teste de gosto e sabor é que eu não tô podendo comer puta que me pariu vem aqui tu demônio vem o paquito aqui vai vem aqui paquito vamos lá paquito é meu filho tu tá precisando de uma suquinha tu tá bem magrinho vai lá eu quero que você pegue a jujuba verde por favor a de limão coloca na boca e mastiga vai comendo fala pra mim o que gosto você tá sentindo o que você tá sentindo ela é levemente azeda mas bem doce e de gosto acho que é isso você tá sentindo o gosto de alguma fruta? é falar que você quer fruta é meio sacanagem mas assim lembra um limão seria o fake limão é fiz um fake amor fiz um fake amor de limão vai agora você vai fazer o seguinte vai pegar o verde de novo vai colocar na boca vai mastigar mastiga tampa o seu nariz o que você tá sentindo com o nariz tampado? nada você tá sentindo o gosto o que você tá sentindo? a textura dá pra sentir acho que pelo fato de ser azedo você sente uma sensação meio diferente mas o gosto nada fantástico então você acabou de saber a diferença de gosto pra sabor gosto é uma sensação você sabe que é salgado não porque você tá sentindo sabor salgado porque a sua língua tá dizendo pra você que é salgado o azedo é a mesma coisa no momento em que você tampa o seu nariz você apaga a sua papila gustativa você blinda a papila gustativa porque o sabor vai precisar do não tchau demônio o sabor é a bistrinha de gosto mais olfato que cria situações complexas e faz você sentir diferenças mas quando você tapa o seu nariz e coloca algo na boca você vai sentir a sensação de doce você vai sentir a sensação de amargo você vai sentir a sensação de salgado e a sensação de umami a jujuba que é de limão ele sentiu a sensação de doce e a sensação o gosto doce e o gosto azedo quando ele abrir o nariz ele vai sentir o sabor de limão adocicado e ácido entendi são coisas diferentes o umami é um gosto ele é uma sensação e aí o que vai acontecer o umami o glutamato ele é utilizado há milênios pelo povo asiático e o povo asiático é o povo mais longínquo da terra nossa mas causa câncer já tinha morrido todo mundo já tínhamos tido um extermínio aí só que o que que acontece por que que o glutamato monossódico que é o glutamato misturado ao sal a molécula de sal pra ele se transformar em um produto que seja trabalhável por isso que ele é ligado ao sal e aí existiu aconteceu a segunda guerra mundial a segunda guerra mundial a gente vai ver os finalmente dela os finalmentes dela com Hiroshima e Nagasaki a gente vai ter Pio Harbor Japão atacando Pio Harbor explodindo Pio Harbor nós vamos ter os kamikazes e aí nós vamos ter bomba as bombas de Hiroshima e Nagasaki a saída o Japão saindo da guerra depois a queda do Führer a queda de Hitler que é a vitória dos aliados vitória dos Estados Unidos finalmente uma das leis da guerra é que você tem que pegar esse país destruído pela guerra o país que ganhou levar parte da população pro seu país ensiná-la perante a sua cultura e devolvê-la pro país pra que esse país volte a se desenvolver porque faz parte da lei da guerra você ajudar o país que perdeu a se voltar a se reerguer beleza? beleza caso ele esteja destruído e aí existe um êxodo muito grande de asiáticos no pós-guerra mundial no final da final do século da 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 década de 50 houve um êxodo muito grande de asiáticos japoneses chineses coreanos pros Estados Unidos e essas pessoas elas eram recebidas ah nossa era o nosso eles explodiram Pio Harbour vamos abraçá-los vamos dar um beijinho nele de dizer que tá tudo bem você acha que foi assim? claro que não foi uma merda foi uma desgraça eles foram execrados da sociedade principalmente a gente tá falando de várias cidades mas vamos falar aqui do porto de Nova York eles foram execrados pra uma área que hoje se chama Chinatown e naquela região eles começaram a desenvolver a própria cultura eles começaram a desenvolver os próprios restaurantes porque eles precisavam eles estavam ali estavam em um país diferente mas eles viviam a cultura deles era o que eles conheciam naturalmente eles vão se agrupar e formar os conjuntos pra viver a sua própria cultura num país diferente naquela época nós estávamos vivendo uma reestruturação europeia no pós-guerra década de 60 ali 50 e pouco até 60 e começa a década de 70 e vai começar aquela baixaria e aí nós vamos ter a cultura francesa europeia bombando com os chefes europeus vindo para os Estados Unidos e Nova York Upper East Side Wester East Side e criando os restaurantes que nós conhecemos como a cultura francesa que foi implantada nessa época absolutamente caros absolutamente mortos de fome em pratos minimalistas onde somente uma casta da sociedade podia comer porque eram tão exclusivos e literalmente separatistas ali do resto da sociedade que aquilo ali não existia a sociedade não comia aonde o povo do povo ia comer aonde tinha comida boa que pagasse menos e aí esse povo começou a visitar Chinatown e dentro de Chinatown você vai ter o glutamato sendo muito utilizado produtos com glutamato sendo muito utilizados e aí você vai ver esse burburinho começando que ali tinha um tempero diferente tinha um gosto diferente uma comida exótica e logicamente uma coisa que acontece sempre comida pobre é comida boa é comida boa comida boa com quantidade e é uma coisa que o rico começa a escutar e ele começa a ter interesse então o rico começou a ter interesse ali também e começou a dar umas escapulidas pra Chinatown pra provar aquele gosto incrível aquela comida nova exótica que veio da outra parte do mundo e aí isso mexeu no bolso e no bril dos americanos aonde nós estamos vivendo uma época da Ku Klux Klan nos Estados Unidos nós estamos vivendo uma época de uma supremacia branca muito grande uma supremacia europeia nós vamos ver esses chefes europeus também perdendo muito dos seus clientes pra essa novidade pros asiáticos que vieram da guerra e aí aconteceram dois episódios muito conhecidos na história da gastronomia o primeiro deles foi o episódio do síndrome do restaurante chinês aonde um cara ele foi isso tudo foi foi fake isso tudo foi fake o que? isso que você vai contar isso tudo foi isso tudo foi forjado ah tá esse cara ele foi num restaurante chinês comeu e bebeu até morrer no dia seguinte ele começou a passar mal teve febre vermelhidão coriza teve é é é é é é é e ele mandou uma carta para um jornal da época e esse jornal colocou como se fosse um artigo científico que aquilo ali tinha sido causado pelo glutamato monossódico outra que aconteceu foi que o tinha um senador não me lembro o nome dele ele mais os os chefes de cozinha e mais o povo da Ku Klux Klan convidaram chamaram o ator levar o Good Morning America e fizeram ele colocar esse ator pra dizer que era um médico e falar que o glutamato monossódico era uma arma de guerra que os asiáticos estavam usando para matar os americanos pela boca nossa e isso é uma mentira que repercutiu até hoje mesmo que desminta ainda não existe no mundo uma única única pesquisa que mostra que glutamato faz mal nenhuma nem que causa enxaqueca nem que causa coceira nem que causa nada nenhum pelo contrário existem os maiores estudos hoje das melhores universidades do mundo mostram que glutamato faz bem porque porque no momento que usa a mesma quantidade de glutamato e a mesma quantidade de sal eu vou ter um terço eu vou ter quase 30 e poucos 40 e poucos por cento a menos de sódio usando glutamato e tendo o mesmo resultado de sensação de sal entendi então você tem uma diminuição de carga de sal da sua alimentação então senhoras e senhores o que eu quero falar com isso que todas as vezes que você fala que glutamato monossódico faz mal porque você tirou isso do seu rabo porque você tirou isso de que cu que você tirou isso a única coisa que você está fazendo é sendo racista porque toda essa estrutura ela foi baseada num contexto racista contra os asiáticos então todas as vezes que você acusa o glutamato que é um produto que veio da Ásia e que existe em praticamente veio só a estrutura dele o uso dele mas que ele existe em todos os alimentos você só está ecoando pela história o racismo que veio de uma base da Ku Klux Klan parabéns é isso que você está fazendo e quer que eu te fale uma coisa só para você só ficar quietinho aí na sua quando você fala de glutamato glutamato além de ser um dos alimentos mais ricos em todos os alimentos eu queria saber o que ele faz no alimento ele é um sal ele é um componente químico do alimento ele realça sabor o que ele faz como ele ativa toda a tua papila agustativa você vai sentir tudo mais tudo vai ficar muito mais gostoso sabe o que acontece o glutamato hoje praticamente todo o glutamato que é tirado de hoje sabe de onde é tirado de onde adivinha da cana de açúcar do teu açúcar que você disse que glutamato faz mal pois é o teu açúcar o teu glutamato vem da cana olha que legal sabe aquele tomate que você come todo dia na salada é lotado de glutamato sabe qual é o alimento mais rico em glutamato do mundo não chuta ajuda aí Helene é a mandioca talvez nossa que eu vou plantar no teu rabo não sei pra todos os que são do grupo câncer é o leite materno o que? o alimento que tem mais glutamato no mundo e ajuda no desenvolvimento da papila do cérebro do bebê é o leite materno então pra você que tá aí falando de glutamato vai tomar no seu cu só pra lembrar viu vai se fuder você é o arrombado Bruno obrigado pelo papo muito obrigado a gente tá falando da sua carreira a gente tá falando da sua história de vida mas eu sempre termino o papo fazendo três perguntas já quer me expulsar? calma tem três perguntas ainda tem mais alguma coisa que faltou que você acha que é legal falar? sei lá não sei você quer conversar tu vai lá dessas três perguntas dessas três perguntas você vê se faltou alguma coisa a primeira que eu sempre faço é o seguinte olhando pra trás qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? foi quando eu fui traído lembra quando eu falei que eu trabalhava com um grupo de Piracicaba? lembro pois é foi uma coisa que me fez cair numa realidade quando eu fui eu vi que eu tinha sido usado por um grupo de estelionatários e eu tava entregando todo o meu ouro a pessoas que eu confiei muito só que isso me fez crescer muito também fez crescer demais foi um golpe? foi foi uma série de golpes por um por pessoas que hoje sinceramente eu tenho elas hoje hoje a minha religiosidade ela me fez abrandar isso dentro da minha cabeça do meu coração é me fez abrandar muito isso mas o que eu tenho por eles é um verdadeiro e total apatia pra eles não restou nada e eu espero que sinceramente se eles sumirem porque de verdade pra mim não existem alguns outros momentos foi os momentos que eu duvidei eu duvidei muito eu duvido muito de mim mesmo por mais que eu estude que eu me veja preparado eu duvido muito de mim porque o mercado duvida muito de mim porque o mercado ele me coloca como o o viado macumbeiro da internet não como o cara que 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 estuda e faz eu tenho as pessoas eu tenho hoje um retorno das pessoas muito maravilhoso eu tenho hoje o canal ele é um ele é uma estrutura que ele me dá um retorno incrível das pessoas de como a comida pode mudar principalmente nessa época da pandemia como as pessoas absorveram a gente na família delas e como a gente pôde ajudar as pessoas de uma forma técnica a criarem o seu negócio que a gente tem uma estrutura a gente não é amado de teresa de capotar a gente ganha dinheiro com isso mas muito mais do que isso é uma das principais bases da Umbanda do qual é a minha religião é é entender que nós não somos nada sem a sem a fé e sem a doação e quando a gente está falando de doação é você literalmente se doar para as pessoas não esperando nada em troca e quando a gente faz isso nos nossos vídeos e a gente tem uma crítica muito grande do mercado porque o mercado falou porra você está entregando todo o ouro para as pessoas de forma gratuita eu falo não é de forma gratuita as pessoas têm direito a maioria das pessoas não teve acesso à escola a maioria das pessoas não teve acesso à universidade por conta de toda a estrutura que a gente viveu sociopolítica elas não tiveram elas iam para o colégio para merendar eu tive acesso eu sou de uma família de uma classe média alta eu estudei nas melhores escolas do Maranhão eu estudei nas melhores universidades do Brasil eu viajei eu tive oportunidade por que eu não posso ter o direito por que as pessoas não podem ter o direito de ter essa informação por que isso só pode ser trocado por dinheiro por que isso não pode ser único e exclusivamente dado a elas eu acredito nisso e a gente faz muito isso pelas pessoas não porque a gente é gente boa mas porque é nossa obrigação é nossa obrigação como ser humano ajudar o ser humano devolver isso devolver isso ao universo é nossa obrigação só que o mercado ele te rotula por vários motivos pela quantidade de inscritos que você tem o quão bonzinho e o quão fofinho você é para as marcas porque as marcas as marcas elas querem quem esteja rindo totalmente controlável eu não sou nada controlável então as marcas elas preferem pegar pessoas que estão entregando muitos nadas do que pegar uma pessoa que ela por si só ela já tem barreiras sociais entre ser nordestino ser gordo ser gay ai isso é lacração não meu amigo isso é mercado isso é mercado e o mercado funciona assim o mercado funciona por base ele funciona o meu público quer ver esse tipo de gente e é normal e a gente tem que aceitar por isso que hoje é um verdadeiro rendemoinho em ponta de faca e morre em ponta de faca de lançar produto de lançar os vídeos de ter apoio do mercado cara eu estou te falando a gente está indo para Houston com pouquíssimos pouquíssimos patrocinadores pouquíssimos e os patrocinadores que estão com a gente são maravilhosos são incríveis a Tramontina a Kings a Jack Daniels a Bomge Brasa eles são eles são incríveis eles acreditam na gente mas o mercado não acredita o mercado não acredita o mercado não investe o mercado não investe ele não está nem aí ele prefere investir no cara lá que está rebolando a bunda no chão não que isso não seja entretenimento porque faz parte do entretenimento de hoje eu respeito muito e respeito todo mundo que faz conteúdo só que quem faz hoje conteúdo que tem alguma representatividade na vida das pessoas ele é execrado só pelo único motivo dele simplesmente não ser viral entendi ajudar não está na moda o que está na moda é lacrar o que está na moda é gritar o que está na moda é esfregar a bunda no chão ajudar o próximo não está na moda ajudar o próximo é demoder vamos mudar isso segunda pergunta é o seguinte iremos morrer um dia espero que demore muito tempo mas muito tempo mesmo mas as pessoas podem voltar nesse vídeo daqui 347 dias dias não anos dias não vamos estar vivos depois disso pelo amor de Deus ano que vem vai ser bom mas eles quiserem saber quais seriam as últimas palavras suas o epitáfio o epitáfio dessa minha existência agora a gente já teve tantas rodas de vida você acredita em reencarnação muito pra caramba eu acho que da minha atual atual vida eu acho que o meu epitáfio seria algo mais ou menos assim na volta a gente compra quem já foi criança dos anos 80 90 sabe bem o que é isso na volta eu acho que representa muito da nossa vida na volta a gente compra talvez na próxima mais ou menos na próxima na próxima vez seja melhor na próxima vez da volta a gente compra maravilhoso e a terceira pergunta se você tem uma dúvida acho que você dividiu várias aqui com a gente mas divide uma dessas questões aqui que te incomodam uma pergunta que você se faz eu me pergunto se de verdade se o Brasil ele vai ter competência pra mudar porque quando eu falo competência eu tô falando literalmente da incompetência social que nós somos nós somos um bando de incompetentes juntos nós somos um bando de incompetentes que ficam ligados à gritaria ao populismo de todos os lados não tô falando só eu tô falando de tudo aonde quem ganha quem grita mais porque o povo brasileiro ele gosta do choque será que o jovem brasileiro na próxima geração ele vai entender o que é a obrigação dele como a única forma de se mudar isso porque de verdade eu não acredito que a nossa geração vai viver dias diferentes é não acredito não acredito é triste falar isso é triste falar isso mas eu não acredito sabe por quê porque nós estamos viciados estamos num ciclo vicioso nós estamos não é um ciclo vicioso de 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 base dúbia política eu tô falando de uma de uma uma sociedade que ela está viciada em guerrear por políticos não por política entendi nós estamos viciados em criar discórdia por conta dos outros nós estamos viciados em arrumar confusão que não vai levar a nada pela única pelo único motivo do ego de eu estar certo é o brasileiro é muito egocêntrico o brasileiro é muito vaidoso o brasileiro é muito vaidoso em tudo ele é muito vaidoso porque eu sou de tal estado ele é vaidoso porque eu cozinho melhor porque eu tenho carro melhor porque eu nasci em tal família o brasileiro tira a vaidade de qualquer coisa até se ele comprar uma garrafa de um uísque numa balada ele vai ostentar porque ele vai se sentir melhor do que o outro que comprou uma garrafa d'água o brasileiro ele é viciado em querer ser mais em querer ter mais seguidores em querer dizer que é melhor nós somos melhor em que hoje nem no futebol mas nós somos melhor em que hoje em que nós somos bons hoje criar o caos eu não vejo a gente modificando hoje isso eu vejo por isso que eu pedi encarecidamente vou voltar a pedir que os jovens voltem estudem pra que a próxima geração daqui a 10 15 anos a gente consiga ver algo esse lama sal secando eu não vejo antes disso nenhum tipo de modificação não consigo ver você consegue não consigo mas eu rezo por isso eu também só na oração eu sou não sei se é pessimista ou realista mas eu fico triste também com o que eu tô vendo pra onde a gente tá indo mas eu tenho uma ponta de esperança ainda mas sabe qual qual que é o negócio é que eu eu acho que eu fiquei velho demais muito cedo e eu aprendi que o tempo que nós queremos é diferente do tempo do mundo ah sim e o tempo do mundo ele precisa de choques pra acontecer ele precisa de uma pandemia ele precisa de uma guerra ele precisa de um desastre pras pessoas entenderem ah eu moro na base de um vulcão um dia ele vai estourar ah eu espero que não seja enquanto eu estiver aqui aí o fogão estoura aí morre todo mundo aí o pessoal vai começar mas ele sabe mas ninguém fez nada é o que a gente vive hoje a gente vive brigando é um dando soco na cara do outro pra quem vai pegar o cavalo pra fugir do vulcão que tá descendo lava em cima da gente queimando tudo e tá queimando e a gente em vez de tá brigando contra um vulcão e se salvando a gente tá brigando entre nós é pouca farinha meu pirão primeiro exatamente é isso que a gente vive hoje infelizmente espero que estejamos errado e melhore as coisas né Leni palavras finais o povo não tá falando nada aí eu tô flopado eu tô flopado como é que é eu tô flopado eu sou flop ah o pessoal tava o pessoal tá tipo elogiando bastante falando das suas receitas também tal que curte o seu canal a grande maioria é isso assim bacana vai terminar cantando também hoje Leni hoje eu tô meio rouco então tá bom então palavras finais bom curta esse vídeo se inscreva no canal torne-se membro siga siga as redes do Bruno também me sigam nas redes sociais arroba salomão Bruno e arroba cancete facebook twitter instagram e agora também no tiktok obrigado a todos que tiveram com a gente aí fiquem com Deus e comam jujuba valeu até mais tiktok 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 Obrigado.